Mano, a cabeça aqui vai começar... Mano, do nada, do nada, tá ligado? A tela, do nada. Você botou uma fase antiga. Eu não bati, né? É a primeira. E pior que foi, mano, botou mais de mim de bater. Eles mexeram um pouco nela, tá? É um pouquinho diferente. Será? Beleza. Aí depois a gente vai em manovra. Ah, você botou a modo bomba ou modo... Esse aqui só tem dois modos, que é o de suspeitos. Tipo, é só invadir e pegar os itens e vazar. Pegar item? É, tem de pegar a... A efetamina, eu acho, esse mapa. Esse é o primeiro mapa? É o primeiro mapa. É o primeiro mapa. Mas lembra daquela caverna? Esse aqui tem aquela caverna e tal. Tá bem diferente. Lembro. Bem diferente. Acho que demora mesmo o load. Primeiro load demora um pouquinho. Eu estou pronto. Pronto para cumprir a missão. É mentira, eu não sei se eu tô pronto. Como que dá pronto, gente? É, já começou já. Eu tô ready aqui, carregou agora. Carregou agora. Dessa forma, você vai consumir todos os sais minerais necessários para ter uma boa saúde? Desculpa. Ei. Ei. Não, do nada a tela bugou. O objetivo é invadir a casa e resgatar os reféns. Quem são? Como é que liga a luz? Eu não fiz... Não é o F, o F eu tô mandando isso, tá? É o botão lateral do mouse, meu. O botão lateral do mouse. Mas o botão... Não. Gente, ele mostra ali embaixo, na esquerda. Não tem nada para mim. Onde que está? Ali onde tem G, C... Ah, eu liguei a mira laser, olha só. Meu pontinho de laser aqui. É, porque tu tem laser. Mirar nos aviões, mirar nos aviões. Daqueles do idiota, né? Olha lá. Mirar no poste para acender. Ai, desculpa. O B, cuidado. O B dá soco. Cuidado. Mano, eu... Ai, porra, mano. Foi um tiro no pé para ficar ligado. Foi um tiro no pé para ficar ligado. Mas eu dei um tiro no Galax. Desculpa, Galax. Quem deu um soco foi eu, mano. Ai, não é tiro no meu pé. Cala, 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 cala. Não faz isso. Vai machucar, mano. É para os bandidos que não estão atirando em mim, cara. Está maluco. Meu tio me deu um soco na cara, Paulo. Eu só queria ligar a lanterna, mano. Eu não tenho lanterna, então. Ou é o M. Eu tenho. Será que é o M? Eu tenho. Liga. Aqui está ligado. Não está. Está na cara de vocês. Acho que está bugado. Não. O Galax está ligando a lanterna. Estou vendo. Ixi, a minha lanterna... Será que é alguma coisa gráfica? Alguma opção? É, o Capitão está dando low aí. Está no Epic aqui, ô, cabeça total. É, John. Como o Mirror Reflections enable. Estou avançando aqui, mano. Calma, calma, Paulo. Apply. Aqui, ó. Advanced. Prime Race. Motion Law. P5. Precisava de uma lanterna. Esse cara vem para o mapa sem lanterna. Mano, eu não consigo ver as lanternas de vocês, cara. Segura o botão do meio do mouse. Não. Não, pô. Apply. Faz aí a lanterna. Eu vejo a sua luz. Ah, agora eu vi. Agora eu vi. Agora foi. Eu estou na câmera. Tem alguém aqui. Nem sei como eu liguei. Por que você está na câmera? Se apertar T, você consegue ver a câmera do aliado. Ouvi coisa para a direita aqui. Vem, família. Vem, família. Vai vocês dois aí que eu vou por fora aqui, ó. Vai. Vai, o cara está com a faca. É inocente, cara. Não, ele está com a faca. Inocente é um cacete. O outro cara de trás, ele é inocente, mano. Cadê ele? Você matou o civil? Não, o civil com uma faca correndo para cima de mim, esfaqueando. Oh, não tem lanterna, cara. Foi um erro de cálculo aí que eu tive. Mano, eu tinha lanterna na minha. Quer restartar aí? Pegar a lanterna? Você está com o laser. Vamos voltar. Vamos lá voltar para a delegacia, gente. É, então, vamos falar que o Galaxy matou um civil sem querer aí, mano. É, depois... Fala que o cara teve um infarto, alguma coisa assim, e depois a gente volta. Ai, que pariu, hein, mano. Calma aí, calma. Não, espera aí, mano. Espera aí, que a gente vai ter que fazer uma... Reestabele... Reorganização. Mano, essa mira que eu botei é horrível, mano. Como que eu personalizo? Cara, os botões são muito pequenos, seu nome. Como que eu... Cara, flashlight está escrito aqui. Onde vai? Flashlight que pede. Ah, eu estava com o laser mesmo. Sim, vocês estavam com o laser. Não, eu estou com o flashlight, pô. Alô, M600 volts. Flashlight. Não é na pistola, não? Você está vendo? Não, pô. É uma arma, mano. Vou ter que descobrir qual que liga. A lanterna. É, para mim, é o botão do mouse aqui. O botão 3. É, o meu é o botão lateral do mouse. Ah, mano, é o botão do mouse o meu. Vou ter que mudar. Tá bacana. Só que o botão do mouse muda o Discord. Deixa eu mudar, espera aí. Controles. Light? É light? Equipamento. Tá. Tá. Só esperando vocês. Aí, Falco, conseguiu? Que botão que vocês vão botar a luz? Nossa senhora, que cego com essa lanterna. Está louco. Falco, você está vendo a minha lanterna ou não? Você está cego? Calma aí. Calma aí que eu estou na tela do menu aqui. Espera aí. Que bot... Bota T, bota T, bota Out, F4. Eu tive que ativar alguma coisa dos gráficos para ver a lanterna. Estou vendo. Estou vendo. Agora sim. Nossa, mas... Então vamos nessa, vai. Aqui o FPS fica bom, mas na partida o FPS fica em 40. Se tu ligar aquela câmera que tu vê dos aliados, cai muito FPS. Ah, tá. Então eu não vou ligar não, mano. Isso atrapalha. Quer dizer, é útil, mas... Você quiser ver a minha câmera, cara. Você vem no twitch.tv barra cap e joga, cara. Caraca, então você quiser ver a minha câmera, é twitch.tv barra lives do Mr. Fall, viu, Cap? Não, não valeu, Fall. Falei primeiro. Não, mano. E se a gente fizer uma multistream, mano? Não, mas só a sua câmera. E pronto. Meus mods conseguem aceitar a multistream aí? Eu não sei fazer não. Faz aí, Galago, que eu aceito aqui. Faz aí, ô mods. Trabalhem, vai. Trabalhem. É uma vez na vida, né? Ai, ai. Ok, vamos. Vai, mano. É o seguinte, eu vou olhar por baixo aqui. Quer que eu olhe por baixo? Tá bloqueado o mirror, mano. Abra essa porra aqui, hein. Vai, mano. Vai, vai. É na frente. Cuidado que aqui em cima tinha cara, hein. Ó, marca o alto da casa ou marca aqui embaixo. Vai, vai. Tá clear, tá clear. Dá uma olhadinha aqui na descidinha, ninguém. Ai, aqui é o portão, né, velho? Tudo bem. Querem entrar pela porta de trás, pela porta de trás, pela porta de lado. Quem tá gritando no rádio? Pera aí, eu vou abrir a direita aqui pra te apassar. Vocês são... Eu tô ouvindo. O cara falou que tá ali, ele precisa de ajuda. Tem um refém aqui. Então, vamos por aqui, vamos por aqui, então. Vamos pela frente mesmo, vem. Tem que olhar por baixo, tem que olhar por baixo. Eu não tenho um negócio de olhar por baixo. Eu vou olhar por baixo, eu vou olhar por baixo. Vai, me dá proteção. É o seguinte, eu tô vendo, tem uma vela. Não, nessa entrada aqui não tem ninguém não, mano. Tem um refém à direita, no cômodo da direita aqui da porta, tá? Eu não sei se dá pra entrar por aí. Gente, tá trancada a porta, mano. Tem que meter um lockpick aqui, ó. Alguém tem? Eu tenho, eu tenho. Tô loucando. Quem tá na frente, você agacha, pô. Tô agachado, não tá aparecendo. Cuidado, cozinha ali na direita, hein. Vai, ó cozinha ali, hein. Vai ter cara aí, hein. Ei! Oh! Sebaixa! Não tem ninguém, tem ninguém. Não tem ninguém, tá safe. Caraca, que susto, cara. Denunciou que a gente tá aqui já, né? Aqui, ó. E nessa porta aqui, ó. Metafetamina aqui, ó. Já tô pegando a metafetamina aqui. Boa, boa. Ó, vou olhar por baixo aqui, hein. Olha, Fá, ó. Eu vou marcar as outras portas aqui do lado. Esquerda, aparentemente limpo. Não vejo ninguém nesse quarto, mano. Não vejo ninguém. Aí, agora os outros. E os outros? É, abre isso. Olha esse aqui primeiro. Vou marcar essa porta. Aqui, também não vejo ninguém, mas tem um ponto cego na esquerda, nesse quarto. E a outra porta. Eita, ouvi barulho. Ouvi alguém andando. Tem alguém aqui. Armado! Armado e pelado! Armado. A porta, a gente manda ele deitar. Ele tá com uma metralhadora. Tá com uma metralhadora. Quer bang? Quer bang? Ele tá pelado? Aqui, tem alguém nesse quarto. Andando pra lá e pra cá. Tem cara nesse quarto também. Vocês têm barulho de trancar a porta? Vamos limpar esse aqui primeiro. Mano, eu vi o passo aqui. Pera, eu vi o passo aqui. Tem alguém aqui também. Putz, tá armado e pelado e capuzado. Pelado? Não, pelado não. Tá armado e capuzado aqui. Tem cara em todos os lugares. Esse da esquerda aqui, eu não vi ninguém não. Arromba essa porta aí que eu vou mandar deitar. Oi! Então vai. Não, essa aqui. A picafe é essa aqui. Poxa, era outra. Eu tava reforçado do lado, cara. Cara, eu confundi. Cara, eu vi a vida passada nos olhos. Eu não sei se ele morreu. Senhor! Vou abrir de novo, vou abrir. Abre. Nossa, como é que eu tiro no... No nariz! Tô mostrando a porta toda aí, mano. Caraca, que capitão. Mano, eu vou abrir aqui e vou mandar... Ó, o cara abriu! Como é que eu curo? Como é que eu curo? Mano, ele tinha se rendido. Infelizmente, ele tava com uma faca e eu achei que ele ia dar uma facada, mano. Você morreu, Faw? Não, matei o cara, mano. Ele tava com uma faca, mano, aí ele se rendeu, só que... Não era refém, mano, era bandido. Ele tá vivo! Não, não. Tem como a gente prender o cara que tá caído agora. Ah, é? Eu vou abrir essa faca então, mano. Ele pode se fingir de morto. Vou bangar, vou bangar. Pera, ele tá aqui, tá aqui, ó. Aaaaaaah! Me atirou aqui, cassino, minha perna. É, Faw, eles são bandidos. Você acha que eles vão te chamar pra jantar, velho? Não é impossível. Cara, eu morreu. Não, mas a gente tem bang, tem uns cara, é pra não tomar tiro, Faw, vai lá. É, mano. É pra tomar tiro. Tem cara aqui, banga, banga, Galago, que tá armado. Vai, banga. Police, hands up! Ah, é bem, foi errado. Aaaaah, tô cego! Meu time me bagou! Ai, mano, eu tô bangado, cara! Gente, tinha um cara naquela porta ali, ele bugou pela porta. Eu acho que ele é um espírito. Que, Faw? Ele não era agora, ele é um espírito. Sim, tinha um cara de pistola. Ah, será que eu mesmo, cara? Ah, é, aberto aqui, né? Gente, como é que eu marco as coisas pra vocês? Aperta... Ixi, não sei se dá. Acho que não tem como, não. Acho que tem sim, cara, só não lembro o que é. Ó, eu vario... Ai, que susto! Calma, cara! Maluco, eu matei um cara ali atrás daquela porta, ele tava... Ele tava... Porra nenhuma, seu desgraçado. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Tá caído, tá caído, tá caído. Tem um lá atrás, ó. Tem só a cabecinha lá, ó. Mas será que... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Calma, calma, calma. Não, ele tá de boa, tá de boa. Tá com a mão erguida, tá com a mão erguida. O que você fez? O que você jogou? Fumaça. Ele correu! Vai, 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 vai! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! Vou pra direita, vai! Vai! Tô algemando, algemando. Cover me, cover me. Cobrindo aqui atrás. Embaixo ou em cima primeiro? Em cima? Em cima. Arriba. Gente, o cara tá se sufocando! Calma, tá tudo bem. Só uma ardênciazinha. Só uma ardênciazinha. Vai, 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 vai. Relaxa aí, você fica tranquilo. É que eu tô olhando pra esquerda, eu tô olhando pra esquerda, vai, vai. Você me travou, você me travou. Como você tá na frente aí? Vai, marca no costa, eu tô marcando costa. Já estão sabendo da novidade? Agora o sub custa apenas sete e... Incrível. Vou olhar pra baixo, vou olhar pra baixo aqui. Pois é, você pode apoiar o canal e ter benefícios como... Gente, não vejo nada. Emotes incríveis. Só vejo um berço e não vai nada. Você vai ter uma pad especial nesse chat maravilhoso. Quarto aqui. Quer abrir aí? Vou abrir então, mano. Não esquece de mandar pro chão, você tem um berço aí. Clear. Eu ouvi alguém falar. Eu falei, let me see your hands. Eu ouvi um cara desse falando. Vou olhar por baixo, vou olhar por... Vou olhar por baixo, vou olhar por... Cuidado, mano, você tá maluco. Mano... Eu fui, não, apareceu pra kick door. Aí, vou olhar, consegui. Aqui... Cara, não vejo nada, viu? Nem amadilha na porta. Abri aí, fã. Vai, Cap. Tô te dando cover. Pro chão! Calma, calma, tem outro quarto aqui. Ele tá fechado, hein? É que eu tô aqui só aguardando vocês aí, hein? Tamo bem, tamo bem. Não, minha senhora! Não pega arma assim não, porra! A gente tem que prender dois bandidos, hein, mano? A gente não pode matar todo mundo. A gente tem que prender pelo menos dois. A gente prendeu um, não prendeu? O da Fa... Ah, a gente matou, né? A gente tem que, pelo menos, prender dois. Pode ir? Vai, Galax. Vai. Tô atrás, tô atrás, vai. Eu tô meio dodói. A saúde volta aos poucos? Eu não sei, acho que vai. Cara, não sei, mano. Tá vermelho aqui. Eu vou entrar aqui, hein. Vou entrar aqui, hein. Tá safe, tá safe. Uma câmera! Não tiro a mão de câmera aqui. Ah, não! Eles estão! O que nós vamos fazer? Posso aprender do meu cofre? Eu vou levar pra casa, né? Vai, abre aí. Vai ver, olha embaixo, olha embaixo aí. Olha embaixo aí, olha embaixo aí. Vou olhar embaixo, vou olhar embaixo. Pera aí, dá... Vou marcar daqui. Vai! Tem alguém aqui? Vocês olharam aqui tudo? Tem uma criança na cama... Já, já. Tá, tá... Uma criança na cama... Susto. Como é que tá aí, Falso? Oh, tava mutado. Tem uma criança na cama e parece que tá limpo, mano. Parece que tá limpo? Vou abrir. Tá merda. Calmo, calmo. Gente, eu tô preso. Cuidado com a criança. Cuidado com a criança. Police! Hands up! Tá dando hands up pra criança, mano? O que tá falando? Cara, eu fui... Vai, vai. Por que você tá jogando a criança, cara? Tem passo aqui, tem passo aqui, tem passo aqui. Tem passo aqui, tem passo aqui. Quem tá comigo? Quem tá comigo? Eu, eu, eu. Ai, cara, a gente tá passando mal. Tô olhando por baixo da porta. Gente, tem uma pessoa... Aparentemente desarmada. Não vejo arma. Tá armada. Com uma pistola... Uma Tek-9 aí do Counter Strike. Tá, vamos tentar... A gente tentar prender ela, mano. Tá, então faz o seguinte. Eu vou abrir... Mostra a voz de prisão daqui, hein? Eu vou abrir alguém banga. Alguém tem bang? Eu tenho bang, eu tenho bang. Calma. Vai. Vamos bangar o time, né? Vai, 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 vai. Correu, correu, correu. Banga a próxima. Bangando a próxima. Vai, 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 vai. Vai atrás. Rendeu, rendeu, rendeu. Ele puxou a faca. Puxou a faca, mano. Puxou a faca. Tive que dar. Não, eu não consegui ajudar. Não, eu não consegui ajudar. Cadê o cara com a pistola? É ele que teve que ir. Ele teve que ir. Era ele. Ele trocou a Tek-9, mas ele pegou uma pistola. Eu não consegui abrir a porta. Ah, uma faca. Uma faca. Cara, a gente tem que dar uns tiros no pé, mano. Pro cara cair no chão, tá ligado? Tem lá embaixo ainda. Tem mais bandido pra prender, mano. Vamos lá. Tem abaixo de trás. Tem a caverna. É, tem a caverna. Bora, bora. Ah, mas essa porta tem que dar lá no... Vai dar ali no corredor. Vai dar no corredor, né? Vou descer aqui a escada, hein, mano. Tá descendo por onde, Paulo? Pelo onde a gente veio. Por onde a gente veio, né? Ah, tá. Ó lá, ó lá, ó lá. Cuidado aí. Pode ter cara que veio ouvir o barulho. Eu vou deixar uma... Cara, tem nada, princípio. Não dá pra ver nada. É um corredor. É um corredor, mano. Tá trancled. Posso usar o chroma key aqui? O chroma key pode. Não, do nada tá puxando uns AD, velho. Do nada, mano. Tá bugando, o jogo tá bugando. Abri. Tô avançando, hein. Acho que é o corredor. Vou monitorar por baixo. Esse cara tá indo, mano. Boa. Ai, que susto. Eu vou marcar aqui de trás. Vai, Galax. Vai, fatiei e passei. Vai, 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 vai. Fatiei e passei, fatiei e passei. Vai, Cap, vai, Cap. Tem essa porta aqui, hein. Tem essa porta aqui. Cuidado. Tem uma porta aqui também. Ó. Tem gente aqui. Eu vou abrir, eu vou abrir. Banda. Calma, eu vou bangar, eu vou bangar. Opa, sem bang. Acabou minhas bang, acabou minhas bang. Eu tenho gás, eu tenho gás. Eu acho que eu... Como é que eu vejo se eu tenho bang mesmo? Vou gaseficar, vou gaseficar. Vai, 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 vai. Vai. Go. O que você vê, cara? Puxão. Puxão. Puxão, puxão, puxão. Prendi um, prendi um. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. É um civil, é um civil esse aí. É um civil? Quer dizer, não, quer dizer... Vambora. Tá aberta a porta. Eu vou olhar direito, hein. Ai! Ai, cara, maluco! Você quase me matou, cara! Você tá louco, mano? É tirando a sua equipe, cara. Tá maluco, presta atenção aí, velho. Você tá maluco, quase me matou. O cara vai para onde a gente não imagina que ele pode ir. Cara, uma porta. Você não viu melanchina. Você tá maluco, né? Você tá maluco, né? Vocês querem olhar o terreninho aqui do lado? Ei, essa porta não tava aberta antes. Ela abriu quando o cara veio ali. Ah, é? Pode ser, então. Vejo ninguém aqui. Ué, essa parte é nova. Eu não lembrava disso aqui, mano. Essa parte já tinha. Eu vou abrir aqui. Vai sair da onde a gente veio. Tem coisa nova aqui. Chegou mais um gerego também. Aqui a gente pode ir por fora e lá encostar na outra casa. Não tem cara nesse terreno aí, não? Não, não. Aqui é a rua. Aqui não é rua, não, filho. Aqui é a rua. Lá em cima, lá em cima. Passou? Lá em cima, não. Tamo subindo, tamo subindo. Aqui, ó. Obrigado pelo sub. Gabi. Na real, não tem como subir ali, não. Obrigado pelo sub. Obrigado pelos bits. Obrigado. Desculpa. Eu não tenho nada assim de layout, velho. Será que é por causa da máscara? Eu tenho, né? Não sei o que, não sei o que só. E a vida. Não tem ali nem outra coisinha do teu personagem. Você tá agachado em pé? Não. Será que eu apertei alguma coisa que tirou? What the fuck? É estranho. Aperta H. Não adiantou. Tô chegando aqui, hein, mano. Tem uma porta aqui com a cara do... Opa, dá pra ver por aqui. Parece que não tem ninguém. Vou abrir. Pode ser? Vai, Cap. Tá Locked. Ixi, tá Locked. Usando agulha. Eu estou usando a Locked Pick. Tem um buraquinho aqui, dá pra ver, hein? Agora não dá pra ver. É a caverna, ó. Opa! Quem tá falando? Quem tá falando? Ouvi, ouvi. Em cima, hein? Não vejo ninguém. Quem é em cima ou quem é embaixo? Vou subir aqui, rapidão. Entrei aqui, mano. É, tô contigo, hein, Cap. Tô contigo, hein, Cap. Vejo ninguém. Ninguém, ninguém. Quer checar o galpão primeiro, depois da caverna? Eu vou proteger a caverna então, mano. Vai, vamo. Na verdade, eu vou trancar a porta. Tô subindo aí. Acho que esse galpão aqui não abre. Agora esse aí abre. Cara, tem o galpão de baixo. Vocês foram pra esquerda, no topo do borro? Aqui abre. A gente... Vamos, a gente tá aqui em cima. Tá, eu tô em andar de baixo, tá? Quer abrir? Quer abrir? Quer abrir? Tu vai explodir ali. Vocês estão em cima? Falta, falta aqui já, falta aqui. Tô embaixo, tô embaixo. Vou explodir! Três, dois, um pau! Cassino! Vambora. Cuidado! Doze, doze! Sai da frente! Eu tô mal, eu tô mal! Cadê o cara? Matou? Não sei. Eu tô mal. Eu tô avançando, por baixo. Tô subindo por baixo. Aproveito. Só eu com a lanterna. Ali naquele... Tá naquele quarto ali? Só eu com a lanterna. Ai, ai, ai! Foi isso! Tiraram em mim aqui, cara! Vocês! Foi mal. Mano, o Galaxy quer me matar muito! Cadê o cara? Cadê ele? Ele tá tentando varar, porra. Embaixo, embaixo, embaixo! Foi mal! Embaixo, velho! Embaixo! Matou! Cadê o cara? Cadê o cara? Caraca, mano! Cara, tomei uma lata aqui, mano! Capacete, sei lá, mano! Alguma coisa tancou, mano! Me salvou a minha vida! Maluco! Ó, achei outro morango aqui, ó! Achei outro morango aqui! Big dick que tá escrito aqui na parede! O que significa? É grande cavado... Grande pato! Ah, não! É duck! Vamos... A gente pode vir por aqui! Ou por aí ou por aqui? Por aí, pode ser! Porra, a gente não vai conseguir prender dois suspects, mano! Não! Lá embaixo vai ter, mano! Lá embaixo tá a tropa! Lá embaixo tá a tropa! Relaxa! Correu pela esquerda! Ali, ali, ó! Ei, ei! Correu, correu, correu! Túnel da direita! Eu vou fechar o outro lado! Eu vou fechar o outro lado! Ah, eu vou pelo túnel da direita! Ei! 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 Taca a faca na mão aqui, hein! Taca a faca na mão menor aqui, hein! Drop it now! Não, eu dei tiro na perna só pra ele dar uma... Drop it now! Tem dois, tem dois! Tiozão! 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 Vai, vai, vai! Peguei ele, peguei ele! Vamo a gemar! Vamo a gemar! Bora! Dois bandidos! Tô bom! Tô bom lá! Pega a faca dele! Pega a faca dele! Não esquece! Pega a faca dele! Não esquece da arma! Vou, vou... Cadê a arma dele? Ele tô vendo! Tá no chão aqui, ó! Tem um túnel aqui que vai pra direita! Tô indo lá! É! Vai com a faca! Vai com a faca! Aonde? Onde? Ele atirou! Ele atirou! Ganhamos! Pronto! Onde é que você tá? Ah, ganhamos? Acabou a missão! Acabou! Acabou a missão! Acabou a missão! Pegar as coisas... As evidências! Não, acabou lá! Não tá passando nada de missão, gente! Acho que o meu HUD sumiu! É PGE UP! Aperta PGE UP, Cap! PGE UP! PGE UP! É, pronto! Não deu! Não funcionou! Foi sim, foi sim! Foi sim! Vai terminar já! Great job! Nota B de... Baracas! Vamos ver quanto que a gente fez, hein! Ó! Não é pra ter dó! Mexeu a tira! Cara! Aqueles estavam de costas, mano! Ia dar tira nas costas deles! Ó o Adi! Onde, cara? Adi! Adi! Ah! Moleque! Ai! 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 Onde a gente faz S? Eu vou trocar de arma! Não quero mais de MPX, não! Agora mostrou ali o layout, cara! Mas ele mostra... Sei lá! Que estranho! O problema é que o meu PAGE UP é pra mudar o meu Discord também! Puts! Ai! Complicou! Apareceu, mas sumiu, cara! Não entendi! Mano, tá... Eu não sei como é que pega os atá... Os itens pra jogar a granada... Ah! Agora eu descobri! É 4 ou 5! A gente vai no lugar que é mais... Lugar fechado! Qual que é o próximo? Eu não sei! Qual é o próximo? Não sei o que vocês querem agora! Mano, bota um novo aí que a gente nunca jogou! Coloca um jeito de desarmar a bamba! É o desarmar a bomba! É o desarmar a bomba! É o desarmar a bomba! É o desarmar a bomba que a gente nunca jogou! Esse aí foi só pra... Foi o a Cassie! Esse foi o a Cassie! Não fala! Então brota, brota! Bota o alt direito pra mudar o Discord! Grandes dicas! É o melhor! Alt direito! Não, não! Eu mudo pelo mouse, mano! Big Dics é Grandes Dicas? Ah, o Zanth tava desativado, mano! Acredita nisso? Você desativa... Qual botão que desativa? No menu ali em Options Games! Eles querem uma nova? Uma nova? Desativei! Tava aparecendo Tarkov aqui, mano! O cara jogando Tarkov no SWAT! Uma nova com bomba, Galaxy de preferência! É, achei que com bomba não tem! Não, os novos... Eu vou trocar a arma pro nosso metralhador aqui que eu tô afim de usar! É, os novos não tem com bomba, viu? Não? Não! Putz, queria tanto com bomba! Vamo no antigo então com bomba! Vamo no antigo com bomba então! Mas você que sabe, mano! Só não pode ser muito grande que eu acho que nós três não limpam o mapa gigante! Nós vamos morrer! É a Bomb Threat! Bora! Tá, um de bomba! Eu acho que é Mob Dick! Ah, tá! Aperta Alt F4! Melhora a qualidade e deixa mais fácil! Você acha que eu quero deixar o jogo mais fácil, brother? Qual que é o nome do nosso esquadrão? Esquadrão, mira torta! Miras imperfeitas! Quem que tá faltando? Chega aí na... Brota aí na... Só falta quem? Ele! Não tem skin pra arma não, velho! Porra! Pintar uma arma de rosa? Pô, fala a real, mano! Eu tô com uma fome, cara! Eu... Eu macetava um pratão de brigadeiro agora! É mac... Brigadeiro? Eu tô com fome e quer comer brigadeiro, bicho! Caramba! Eu acho que o cara não vai comer sustância, né? Cara, um pratão de brigadeiro não é ruim, tá ligado? Não é... Esquadrão não sobra um! É... É bomba, é bomba! Esse mapa é novo, é isso, né? Não, não! Esse é um dos antigos! Mas é... Quase todos eles sofreram modificação, é! Quase todos sofreram modificação! Isso é bomba ou é... É bomba, é bomba! É bomba, para de dançar, isso aqui é bomba! Vambora! Quem que vai? Quem que vai? Quem que vai fazer o pique aí, mano? Eu?! Tá bom, deixa eu olhar por baixo então! O que é olhar por baixo é o Cassino, mano! Toma! Vambora! Você só abriu, Fal! Eu não lembro qual que é a letra que acende a luz... Abre direita e esquerda, vai 3, 2, 1, abre esquerda! Tem uma porta! É agora! Ah! Gente! Minha lanterna! Minha lanterna! Parou de funcionar! Ah! É U! Eu tava apertando G! Essa aqui, esquerda? 3 segundos e você não morreu, Fal! Deixa eu falar isso! É aqui, é aqui, ó! Nada, nada! Olha se tem trap! Olha se tem trap! Putz, é verdade, né mano? Não olhei! Pera, vou olhar agora! Clear! Clear! Pode ir! Pode entrar! Abriu! Pode entrar! Vai! 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 Avançando, o faticheiro passando! Clear do banheiro! Limpo! Limpo! Vou olhar por baixo da porta! Nada! Nada aqui, mano! Podemos... Tá limpo, limpo! Vou abrir aqui! Vai abrir! Pera, você vê essa aí? Já abriu! Já, já foi! O cara ruxa até quando pode tomar um tiro! Ai, que susto! Tem gente aí? Nada! Limpo, limpo, limpo total! Tem bomba aqui, não? Calma a porta aqui! Mas não tem armador, né? Aonde tem porta? Não tá armada! A bomba aqui não tá armada, não! Não tá, não tá! Aonde tem porta? Aqui? Aqui, aqui, ó! A esquerda aqui, ó! Aqui! Vou olhar, vou olhar! Vai! Limpo! E é uma sala, tem uma caixa! Não dá pra ver atrás da caixa! Na direita! Vou abrir! Abre! Tô dando cover! Vai, vai, vai! Go, go, go! Entra pra direita, entra pra esquerda! Tá clear, tá clear! Agora tem duas portas aí! Linda, linda, linda! Duas portas! Esquerda não dá pra olhar por baixo, mano! Vai ter que ser o quê? Na raça, vai! Calma aí, deixa eu afastar! Entra um pra esquerda, outro pra direita! Vai! Cala, go! Cap! Tá! Ai, que susto, mano! Não vejo ninguém! Nossa, você tem muito com o cano da arma, véi! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vou abrir a outra ali do meio, então! Abre aí que eu vou pegar aqui de trás da caixa! Buraco e barulho! Oh! Oh! Pode abrir! Abre! Tá trancada! Tá trancada! Calma, calma! Entra! Tava, tá trancada! Não quer bangar por cima da porta? Calma! Tem um buraco por cima da porta! Aqui? É! Já, já, se rendeu! Se rendeu! Se rendeu! Então vai, então vai! Entra, entra, entra! Tiozão! Tem uma ali, tem uma armada! Tem uma armada na direita! Direita, direita, direita! Acho que morreu, hein! Tiozão, chão! Tiozão! 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 Não se mexe não, Cassino! Fica quietinho aí! Não sei se você é bandido! Aqui virou estatística! E já foi! Ele tava vivo, ó! Ele tava vivo! Ele tá de colete! Ele tá de colete, mano! Dá um tapão! Tiozão! Não, 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 não! Não, 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 não! Você quer levar pra casa? Vai adotar? Gente! Esse é meu, esse é meu! Peguei! Esse é meu! Caramba! Vambora! Tem uma porta aqui, ó! Tem uma porta aqui, ó! Vou abrir! Galagou! Foda-se! 3, 2, 1! Esse é meu! Pera aí! Pera aí! Tem uma outra porta escrito X! A porta é grande, hein! Aqui é grande! Ah, tem nada! É! Nada, nada, nada! Será que tem tempo? Tem uma outra porta ali, não é não? Ah, não! É uma parede! Próxima porta aqui! Ó, eu tô citando PPP, hein! Aonde? 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 Tô citando PPP! Tô marcando de trás da cama! Tá ficando mais rápido! Tá ficando mais rápido! Luz verde! Nada! Limpo, limpo, limpo! Vai, vai, vai! Foi pra... Foi pra direita! Tem PPP aqui, hein! Aqui, ó! Vai pra cá, hein! Ele tá falando... Ele tá falando... Ele falou pra gente rápido que tá chegando no zero! Vem, 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 vem! Rápido, Paulo! Olha embaixo, Paulo! Cara, tô indo! Tô ouvindo, tô ouvindo! Vai, vai, vai! Cara, eu vou bangar, vou bangar, calma! Tá trancado, tá trancado! Ah, eu banguei! Não, o cara bagou o time! Ai, isso aí não é bang, cara! Que louco, velho! Que louco, velho! Isso não é bang, é concursão! Gente, até... Nossa, tô... A minha arma tá coisindo! Mano pro chão! Mano pro chão! Vou pra direita! Tem que ser mais rápido! A bomba aqui, vou refusar! Vai! Rápido, Cap! Sem pressão! Calma! Tá na cobertura! Desarma, desarma, Cap! Calma aí, mano! Calma aí, são muitos fios, muitos cabos! É o vermelho, corta! Calma, cara! Ai! Ai! Que que é isso, Galaxy? Caramba, tá maluco? Não fui eu! O que que é isso? Ai! O que que foi isso? O que que foi isso? Os caras meteu uma bomba por cima do vidro! Nossa, mano, os caras granadaram, velho! Os caras meteram uma granada por cima do vidro! E isso não fica todo mundo no mesmo cômodo! Mano, que susto, velho! Aprendendo uma visão valiosa, uma visão valiosa! F total, meu amigo, velho! Ai, mano! Que susto, mano! Puta que pariu! Pô, a gente não é batalhão, mas tá em choque, hein! Tá em choque! Pô, tá maluco! Que lindo! Nossa! Mano, que susto! Esse mapa foi punk? Vamos de novo? Vamos de novo? Cara, esse mapa foi novo! Nossa, eu suei frio, mano! Cara, levei um sustaço! Tá maluco! A gente tem que ser mais rápido, cara! Vai, 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 mano! Sem pensar muito! Vamos, vamos! É, mas cuidado com bomba no pé, né! Cuidado com bomba no pé! Cuidado com bomba no pé! O Fausto tá indo, ele vai morrer! Não, tá, tá! Ó, tem bomba aqui, tem bomba aqui! Putz, eu chatei a porta sem querer! Foda-se, foda-se, vai! Vai, exploda, mano! Sem tempo pra morrer! Eu vou difusar! Me cobre! Clear! Clear! Me marca aí! Pode vir em cara eu taca a bomba! Vai, vai, vai! Deixa eu sair daqui, mano! Que eu não quero ficar preso, não! Vai, tô marcando! Vai ficar longe! Vai que a bomba explode também, ó! Corta o... O fio errado! Rosas são vermelhas! Violetas são azuis! Cabo é... Amarelo! Pode chegar! Boa! Vamos nessa! Foi... Foi isso que eu aprendi na aula de escola de montebol! Que que é isso? Mano! Você tá louco? Quer chutar? Quer chutar aí? Ele tá chutando! O meu jogo ele tá minimizando, mano! Vai! Que isso? Que isso? Escaratão varando ali, mano! Mano, escatão de hack! Qual hack? Eles ouviram aí? Você arrombando, né? Vou pra direita! Vou pra direita! Tá na esquerda! Tá na esquerda! Nesse quarto aí, ó! Nesse quarto aí, ó! Nesse quarto aí, ó! Nesse quarto aí! Ali, ali! Matei, matei! Boa! Fechou a porta! O Falcon é um tempinho a sós com ele! Tive que matar! Tive que matar! Quarta da frente! Quarta da frente aqui! Eu vou abrir, se foda! Tive que matar! Tive que matar um! Tá vivo! Tá vivo! Atirei no saco pra ficar ligado! Tá puxando! Carroco! 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 Já me travou! Ai, ai! Tô morrendo! Tô tomando! Tô tomando! Tô tomando um tiro no braço! Tomei um tiro no braço! Abriu a porta! Eu tava de costas pra porta! Cassino! Calma aí! Tem cara aqui! Tá xingando! Tá xingando! Nossa! Tá tirando! Me da cover! Morrei! Morrei! Ele me varou! Ele tá me varando! Morri! Tomei o vovó! Morri, cara! Morreu todo mundo? Sobrou quem? Eu tô sangrando, velho! Nossa, mano... Cara, esse jogo é o... Esse jogo é muito bom, mano. Mas a movimentação, às vezes, é difícil de controlar, velho. A gente tem queimar a... Calma também, gente. Não, calma, é. Não tô tão rápido assim, mano. Não tão rápido, não tão rápido. Vai, mano. Essa porta tá de boa de abrir, vai. Até tem alguém aí. Não, aqui não vai ter... Tá aberto. Vai. Vai, vai. Não tem bomba aqui dessa vez. Na porra. Vai, 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 vai. Clear, clear, clear. Clear. Beleza, beleza. Vamos avançar pra próxima porta, vai. Vou olhar por baixo primeiro, vou olhar por baixo primeiro. Pera. Ó, escutei um aham, hein. Aham. Não arromba, senão o cara vai parar vocês, velho. Aqui dentro tá clear. Abre com o lockpick. Vou... vou lockpicar. Bota arma no automático aí, família. Nice, nice. Mano, eu vou só no tepinho, mano, que bagulho é... Abre essa porta aí. Bomba, bomba. Bomba na frente, hein. Abre da frente primeiro, então. Não, não. Não é pra abrir essa. Porque essa aqui leva lá. Não dá pra lockpicar. Vou abrir. Marcando. Ih, tá trancada. Ih, tá trancada. Bomba, bomba, bomba. Quer explodir? Vai, vai, vai. É que não dá pra lockpicar, né? Já faz lockpick nessa também. Deixa eu ver. Tá lockpicada? Já faz, já faz. Já prepara aí. Quer que eu jogue fumaça? Joga fumaça nessa daqui, ó. Mas abre aí, tem que abrir. Vai, 3, 2, 1, abre. Ó o cara ali. Tira na perna, tira na perna. Chão, chão. Tem a mulher, tem a mulher. Cuidado. Calma, calma, calma. O cara se rendeu, o cara se rendeu. Ele morreu com gás. Tem outra aqui, tem outra atrás da porta. Atrás da porta. Aqui tá a clear. Aqui tá a clear. Ele levantou, ele levantou. Vai pro chão, filha da puta. Você também. Ei, todo mundo pro chão, todo mundo pro chão. Ele levantando. Pro chão, pro chão, pro chão. Pro chão, pro chão. Pro chão, tiozão. Pro chão, tiozão. Pro chão, tiozão. Tô voltando, tô voltando. Deixa a gemar. A gemar nessa cacinha. Cuidado, cuidado. Pai, eu deixou, eu deixou. Eu deixou em mim. O cara... Para o choque, vou avançar. Entra, entra, vai. Dominei, dominei. A ogema, a ogema L. Tem mais um aqui. Eu abri, eu abri. Ai, que susto. A ogema, a ogema. Tão dando cover. Vai, a ogema. Fala, Robinho. A ogema, a ogema. A ogema, a ogema. Defusa, defusa. Vai, só um. Cadê? 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 Gente, eu tô ouvindo a bomba. Ela não tá aqui. Ela tá aqui embaixo, aqui embaixo. Agacha aqui, agacha aqui, ó. Ah, vai. Bem, filho. Dá um abraço pro pai. Pé, pé. Pé, pé. Pé, pé. Pé, pé. Pé, pé. Pé, pé. Segura a língua dele pra ele não se engasgar. Falta multado há dois anos. Tô, vai lá. Isso aí? Dois gorgongas, já? Tô no cover. Tô só no cover aqui, mano. Gente, ele não tá muito bem, não. Quem é que não tá bem, mano? O crime não compensa aí, ó. O crime não compensa, chat, ó. Tá bem. Isso aqui vai dar uma boa thumb, hein, mano. Pera aí. Ela só virou youtuber, mano. Não, eu não sou mais youtuber, não, mano. Vambora, tem uma bomba pra defusar. Vambora, 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 vambora. Tem bomba pra defusar. Vocês querem brincar aí, mano? Tem continuação aí? Cuidado, cuidado. Aqui é o banheiro, aqui é o banheiro. Tá safe, tá safe, tá safe. Olha aí, olha embaixo primeiro. Deixa eu olhar, deixa eu olhar aí embaixo. Não dá, dá sim. Vocês não ensacaram as evidências, hein, cara. Vocês estão esquecendo das armas. Aqui tá clear, aqui tá clear, hein, mano. Cadê as evidências, velho? Gente, rápido, rápido, rápido. Aqui, ó. Tem uma evidência aqui, mano. Eu tava ensacando as evidências, mano. Rouba essa merda aí, rouba essa merda. Vai, vai. Tá bom, bad. Vai. Puts, doeu meu pé, hein. Nossa, a porta tava aberta. Nossa, ninguém. Vocês tem trap? Não, não tem trap, vai. Abri. Vai, vai. Tem uma porta aqui também. Direita clear. Tem um cara aqui. Quebra a porta, quebra a porta. Sou eu, sou eu, sou eu. Gente, tem um cara aqui. Tem um cara aqui, parece ser refém, mas não sei. Deixa eu ver aí. Vai, abre, abre. Chão, 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 chão. Tem outra amada, tem uma amada, tem uma amada. Calma, calma, calma. Smoke. Agora não. Vai, já entrou. Calma, 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 calma. Outro se deu. Ai, ai, ai. Eu vou ter que escapar. Cara, ele ia matar os refém, ó. Morri, morri. Nossa, o cara me matou. Eu vou morrer também. Mano. Em vez de entrar, morri também. Mano, a gente tem que esbocar, bangar. Mano, tinha tanta gente. Não, vamos de novo. Não, essa daqui não valeu, mano. Cara, eu me desesperei, porque eu achei que os refém iam matar os bandidos, mano. O contrário, na verdade. Os bandidos iam matar os refém, porque iam salvar os refém, mano. Ai, cara. Confundiu com a Dex, foi mal, gente. Pô, entrou ruxando, atirando ali, mano. Nem esperou o smoke. Mano, o cara deu uma bala no Galagon, uma bala em mim, velho. Vamos fazer o caminho diferente, não? Vai, vai pela direita, vai. Vai, vamos pela direita, mano, dessa vez. Mano, aqui a gente não conhece, né? Vai ser mais devagar. Oh, oh. Ouvi, ouvi. Deixa eu olhar embaixo. Pode ter trap aí, hein. Destrava enquanto eu olho. Direita, cli... Direita tem uma pessoa. Não dá pra saber se tá armado. Pode ser Seven. Vou pra direita. Vai pra direita então, Galaxy. Civil, civil, civil. Tem uma porta aqui na frente. Tô marcando, tô marcando. Prendi ele. Algema, algemba. Tem alguém aqui na porta da esquerda também. Tô nas costas, Cap. Tô nas costas. Aqui não tem ninguém. Aqui. Tô nas costas, tô nas costas. Aqui não tem ninguém. É louco. Tava no fim da porta e você abriu. Oh, oh. Calma, calma. Vou bangar, vou bangar. Banga, banga. Eu não consigo ver com essa lanterna na minha cara. Vou entrar, vou entrar. Tá aí ó, tá aí ó, tá aí ó. Tira no pé, tira no pé, tira no tornozelo. Tira no tornozelo. Três tiros no tornozelo pra ficar ligado. Eu fiquei sem querer. Sim. Que porra, parece que eu tô vendo nada. Eu tenho que sair. Morri, morri. Cala no, caralho, vai tão velho. Ai meu Deus. Mano, pelo amor de Deus, cara. Mano, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Aquela sala tinha um cara, gente. Vocês estavam indo na porta de mão, o cara tinha uma esquerda ainda. Tinha mais, é mais. Eu não tava indo não, cara. Eu atirei na perna dele, ele se rendeu. Sim. Aí, você me bangou daí, cara. Foi mal. É que eu tô apertando o G, só que ele já joga direto, em vez de pegar na mão. Não aperta G. É, não vou apertar G mais. Ó, tá. Tá aberto aqui já, vai pro quê? Então vai, vai. Vai, abre essa porta aí, vai. Derrubei o Abajuste, foda. Vai, vai, vai. Não tem bomba aqui, não tem ninguém aqui. Fechou a próxima porta. Tá, clear, clear. Vai, vai. Próxima porta. Já pode chegar abrindo essa daí, entrando pra direita, vai. 3, 2, 1. Boa, 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 boa. Tá clear, tá clear, tá clear, tá clear. Cuidado. Mano, cuidado, quem fez isso aí? Boa, boa. Tá safe. Essa daqui é onde os caras ficam. Pode ter bomba, hein? Pode ter bomba, hein? Essa aqui é onde os caras ficam, hein? Tô marcando a caixa. Não dá, não dá pra olhar esse daqui, mano. Ó, ó. Ele já sabe que a gente tá aqui. Eles falaram. Vou jogar, vou jogar... Não, não, eu vou jogar fumaça. Joga fumaça. Joga fumaça por cima, Galax. Por cima aí do buraco. Boa, abriu, abriu. Tem um cara na minha frente, tem um cara na minha frente. Rendeu, 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 rendeu. Vai, 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 vai. Avança, avança, avança. Puxão. Ok, isso aí, é isso aí. Algema, vai. Tô no cover. Algema, mulher, mulher. Algema, um. Você tá preso, você tem direito ao advogado. Pior do advogado, não tem direito a falar nada. É. É isso, é isso. Bem-vindo. Reportou, reportou, reportou. Aqui é um X aqui. É. Dá um pique, só dá um pique, só dá um pique, ó. Olha embaixo, vê se tem fio. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu olhar, deixa eu olhar, deixa eu olhar. Não, não, não tem fio, não tem fio. Abre, abre, abre. Explodir, explodir todos. Vou pra direita, vou pra esquerda. Quer dizer, vou pra direita olhando pra esquerda. Ahn? Vou entrar, vou entrar. Esquerda aqui na porta, né? Vou bater gente. Aqui tem um cara. É, tem porta aqui. Tá, beleza. Essa porta dá no corredor, mano. Bomba, 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 bomba. Tem cara aí dentro, tem cara aí dentro, tô ouvindo. E tem bomba. Tá, eu vou preparar uma bang, tá? Eu vou preparar uma bang, calma. Ó, vamos, dois, três, quatro na visão. Tem um cara armado de frente pra porta, lá na direita. Não de frente. Vai explodir essa bomba? Não, vai matar um civil, vai matar um civil. Vou ter um civil. Ah, tá, tá. Então eu vou bangar. Abre só a frechinha, só a frechinha. Ele tá aqui na frente. Abre a frechinha tu, abre a fre... Hum, deixa eu tentar. Tô com um bang, velho. Vai, abre. Tá trancado, pera. Pera, pera, pera. Vai. Puta merda, pai, eu perdi. Eu perdi, o cara me morri. O cara veio a porta e ficou na frente da porta, mano. Capi, morri, morri, Capi. O cara tá no fundo. Eu tô sozinho agora, cara. Pô, rapaz. O cara me matou, né? Ó, é óbvio, né? Tem a ter opção de abrir só a frechinha da porta, tu sabia? Aí não precisa abrir a porta toda, assim. Aí a gente consegue jogar pela frechinha da porta. Entendi, entendi. Não, da próxima faz o seguinte. Aí você abriu toda. Cara, eu achei que você ia. Mano, o problema é que mesmo com a frechinha... Não, eu falei, abre a frechinha, aí eu jogo aquela frechinha pra bang. Mano, o cara aí escancarou a porta, o maluco que deu não tinha uma cabeça, mano. Você caiu que nem merda. Ó, quer ver, ó. Chega perto dessa porta, ó. Eu acho que não é bom... Mano, acho que não é bom eu chegar... Viu, ó. Tá, beleza. Calma, onde é que vocês estão? A gente tá na esquerda, esquerda. Ah, tá. Vou entrar aqui... Vem cara aqui, ouvi. Tá, tá clear aqui, viu? Essa salinha aqui que a gente sempre vem tá ali. Boa, 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 boa. Vou abrir isso e foda. Tá, agora a gente tá chegando... Tamo chegando na meioca aqui. Cadê? Vem. Foda-se. Quer saber? Quer saber? Abre, abre. Eita, pega. Vai, 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 vai. 3, 2, 1... O senhor não ouviu? A porta tá fechada também. O senhor não ouviu? Parabéns aí. Caralho, agora não dá nem pra abrir a porta. Caralho! Os caras me venderam um... Porta Harry Potter, mano. Vambora. Cheirada, velho. Você tá maluco, velho. Onde é que você compra esse equipamento aí, cara? Eu comprei na festa São João. Vai, banga. Banga, galera. Banga, por cima. Vou mandar ela por cima. Entrou, entrou, entrou. Show me your ass! Tá. Só tinha uma mulher aqui. Tá fechada aqui. Vou olhar por behind. Tem ninguém, mano. Mas... Muita fumaça. É mesmo? É... Ó, o cara que falou que... Ó, ó. X9 morre cedo, campeão. Quem que tá de shotgun de nós? Quem que tá de shotgun de nós? Ele falou que um dos caras lá tá de shotgun. Cuidado. Vai, vou abrir pra esquerda, hein. Vai, vai, vai. Tá, beleza. Eu tô vendo ali na frente, eu acho, hein. Não, tô vendo nada. Esquece. Isso. Pela esquerda aqui. Aqui tá clear. Aqui tá clear, mano. Fazer o pique. Clear, beleza. Clear. Vou abrir, hein. Parece que eu não sou muito fã, não, mano. Será mesmo? Vai, abre. Vou entrar. Vai, Cap. Entrei pra esquerda. Ah, essa aqui é aquela porta maldita, hein. A porta mal... Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Tá, vou olhar por baixo, pera. Ah, calma, cara. Ó, vou olhar por baixo só. Vou dar a calma, ó. É... É... Zero graus na frente da porta tem um. Dois. Tem um cara... Tem um cara de colete, mas parece que ele tá se rendendo. Aham, velho. Na frente da porta tem um civil. Ah. No fundo direita tem... Tem três civis e um bandido à vista, tá ligado? O bandido tá lá no fundão, atrás da bomba. Mas a bomba tá, tipo, no mesmo lugar que a gente viu da outra vez. Ah, eu vou abrir o pique... Eu vou... Eu vou abrir a porta toda dessa vez aqui, assim, ó. Agora eu vou bangar. Sai, sai, sai. Sai da frente. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai pra trás da caixa. Put your hands up. Tô pedindo mesmo. Trente, treinta. Rápido. Ah, meu Deus. Entra, time, pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tô na minha. Tô na minha. Tô na minha. Mano, mano, os cara não morre. Os cara tomou trinta tiros na cabeça e não morre. Vai se lasgar, mano. O que é esse cara? Matei com um tiro, hein, Paulo. O cara não morre, brother. É, então reinicia, né? Mano. Sobrou só você. Sobrou, mano. Tem seis morres ali. Mano, o cara tomou trinta tiros, Capi. Não tem como, mano. O cara tomou um tiro. Atirei até varado no cara, mano. Meti bala, velho. Nossa, mano. Tá difícil. Por isso que ele tem cabeça pra acertar ela e matar com um tiro só. Vamos pela direita? Fal, você tem que acertar no tiro. Isso não é uma família. Isso é um time, mano. Tava fogo. Bora, vai. Pela direita, mano. Porque a esquerda não tá dando boa, não, velho. Eu vou chegar aqui abrindo a porta, porque ninguém fica camperando no corredor, não é mesmo? Tô morto. Ia ser incrível se tivesse um tiro lá, cara. Ó, tem uma porta aberta aqui. Tá, tá seio. Mas é grande esse hotel, hein? É um hotel bem grande, ó. Tem ninguém aqui. Eu entrei em um dos quartos, viu? Eu entrei em um dos quartos. Polícia! Coloque suas mãos! Eu entrei em um dos quartos! Eu entrei em um dos quartos! Aqui tá limpo, hein, mano. Tá limpo aqui, hein, mano. Onde eu tô? No fundo do corredor tá totalmente limpo. Morto? Tá louco? Eu tô numa excursão sozinho aqui, mano. É, eu também. Eu fiz uma... Já dei clear aqui, hein. De outro lado, gente. Eu dei clear aqui onde eu fui, mano. Eu dei clear em um dos quartinhos aqui. Aqui tá clear também, mano. Tá bom, bota aqui. Tá bom, bota aqui. Onde é que cê tá, Cap? O cara andando. Me chamou de porco, cara. Ele falou big! Onde é que cê tá, mano? Eu vim pro outro lado do corredor. Até o final. Bota a Chroma Key no chão, tá ligado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Que que é esse? É, quem que abriu? Eu. Mano, cê tá maluco, velho. Eu vim pra caixa. Bota a Chroma Key onde cês olharam. Eu vim pra caixa. Eu vim pra caixa. O que que é Chroma Key, Fal? C. Ah, tá. Abri essa porta aqui, Galagô? Vai. Tô trancada. Calma aí. Essa porta, mano. É só fazer assim, ó. Cuidado aí. Não fica muito perto, não. Vai, Galagô. Essa porta vai dar no corredor, né? Vou abrir, hein? Vou abrir, vou abrir. Abre, abre, abre. Achei que cês já tinha aberto aí, pô. Ó, ó. Aqui, ó. Tá escrito exit. Não tem ninguém, mano. Vou entrar. Onde que cê tá, Fal? Tá, Fal tá solo. Ah, velho. Achei que cês tavam do meu lado. Tem um buraco aqui, gente. Uma porta aberta aqui, hein? Eu botei na câmera do Fal. Ih, falta... Bandidos aqui, bandidos aqui. Gente, é onde cês abriram a porta. Onde cês abriram a porta. Onde cês tá? Onde cês tá, Fal? Mano, bem onde cês aqui, velho. Onde cês abriram a porta aqui, ó. Tinha um cara aqui. Gente, não viu porta nenhuma aí, filho. É, então. Ó o bandido aí. Vai, eu vou nele, hein. Eu vou nele, eu vou nele, eu vou nele. Calma, calma que tem mais, hein. Cuidado. Vai lá. Vai no buraco. Vai no buraco que eu prendo ele, vai. Tô vendo os caras falar ali, mano. Pera. Tem um bandido de frente, ó. A gente não capi. Dois. Dois bandidos. Dois bandidos aqui, cara. Essa aqui é aquela porta lá, mano. Que a gente sempre morre, cara. Não é... Só que é o outro lado. Só que é o outro lado. Pera aqui, mano. Eu tenho que ir por aí. Ah, pior. Ó o Fal, abre essa do lado aí. Essa daí, do corredor aí. Tá vendo essa aí? Ai! Tem muito cara aqui! Mano, é. Ele já viu, né. É, o Fal foi dead. Fal, não sei se vocês sabem, era pra abrir junto, né. Tipo, ah, abre ao mesmo tempo. Não, não. Eu tava... Eu abri lá do corredor ainda pra acessar a porta lá. Eu não entrei na porta. Ele morreu, Fal. Eu morri, mano. Ele morreu, ele morreu. Mano, o cara... O cara tangou três HS, velho. É, o capacetinho é bom. Cara, acho que era melhor ter ido junto, mano. Separar não é uma boa ideia, não, mano. Separar, né. Quando a gente passa dessa fase, me lembra. Ué, quando a gente passa dessa fase, vocês me lembram, mano. Por favor, vamos passar. Vamos jogar sério agora, então, vai. Não, vamos jogar sério, jogar sério. Cap, já deu um vídeo, já? Já deu um vídeo, Cap. Já deu. Já deu mais de dois vídeos já, cara. Vamos logo. Vai. Tá, vai, vai, vai. Vamos pela esquerda primeiro que é mais fácil, vai. Tá, vai, a gente já sabe então, vai. É, esquerda, esquerda é mais fácil. Trancado. Chuta essa merda. Nossa, que brabo. Eita. Que isso? Conseguiu. Chuta, chuta, chuta. Olha o armário, hein. Os caras se escondem de armário agora, hein. É mesmo? É. Vamos chutar mesmo. Toma, porra. Get down. Ah, mas vamos junto. Get down, now. Armário, os caras se escondem em armário. Só pra ficar ligado. Bomba na direita, bomba na direita. Só pra essa porta ficar ligada. Vai. Eita. Eita. Bomba na direita, hein. Vai por aí, Fal. Vai por aí que a gente abre por aqui daí. Tá. Calma, calma. Clear, clear, here, clear. Calma, espera, espera o... Espera o Jago Jones aqui. Vai. Calma. Ok, ok, go, 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 go. Aqui tá trancado, mano. Puxão, senhora. Puxão, senhora. Puxão, senhora. Ô, senhor. Senhor. Senhor, puxão. Para. Tive que matar. Puxão, senhora. Tá, tá. Eu vou desarmar aqui, mano. Vou cortar o fio verde. Tá. É o amarelo, Fal. É... Verde com vermelho e do amarelo. Mano, o cimento tava meio fresco aqui onde ele morreu, viu? Putz, cara. Verde com vermelho e do amarelo, mano. O cimento tava meio fresco, meio que o corpo dele afundou no cimento. Ai, bomba. Bomba desabilitada. Não esquece de recortar, hein. Bomba desabilitada. Vocês olharam aqui, mano, o banheiro? Olha, ele tava vivo. Ele tava vivo, safado. É, ele tava fingindo de morto pra matar ele. Tá. Pior que eu também tô com fome, Bebes. Vou abrir essa porta aqui, hein. Só tenho Bebes. Eita, porra. Essa porta aqui, tô com medo de fechar. Essa porta... Ei, ei, ei. Cap! Cabeça porra. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Quer bang? Quer bang? Calma. Banga pelo buraco da porta? O que você acha? Bela bang. Acertou. Deu certo. Deu certo. Vai, vai, vai. Abre. Tá aberto. Ah, tá aberto. Calma, calma. Eu esqueci que eu atirei nas dobradiças, mano. Ó, tá aberto. Cuidado, cuidado. Banga lá dentro, Galaxi. Tive que matar um aqui. Tive que matar um aqui. Tive que matar um aqui. Tive que matar um. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Puxão, puxão, filho da puta. Tira no joelho pra ficar ligado. Vou dar outro. Vou dar outro. O cara tá fazendo twerk aqui, mano. Gente. Ah, tá, pera. Tenho dois na mira. Tenho dois na mira. Tenho dois na mira. Calma, calma. O Cap tá com dois na mira ali, mano. Ó o twerk dele ali, mano. Cidadão, cidadão. 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 Cap, cap. Puxão, filho da puta. Calma, quer bang. Quer bang. Banga, banga, banga. Bang. Vai, vai, caralho. Puxão, puxão, puxão. Ai. Eu tô preso, eu tô preso. Tô avançando aqui, avancei, fatiei, passei. Tô pegando um bandidão aqui. Eu acho que não consegui, mano. Eu quase morri, velho. Quase morri, cara. O cara tá de pé nojento aqui, mano. Que isso. Ô, uso não autorizado da força aí, família. Que isso. Reporta, reporta os caras, reporta os caras. Tá reportado, tá reportado, irmão. Como é que ele sabe que foi não autorizado, mano? Ninguém vai dedurar nós. Tá maluco? Não vai ter ninguém, né? Pra sobrar, pra dizer. Caraca, como assim foi... Foi... Porque a gente tem câmera, né? Pra ver, né, cara? Como que foi? Deixa eu olhar embaixo aqui da porta, mano. Não prenderam o rapaz aqui mesmo. Aqui tá clear, hein, mano. Pô, eu prendi o item. Eu peguei o item. Desculpa aí, mano. Sempre o item, né, Fal? Ou minha. Vambora. Falei mesmo. Next. Tem ninguém aí. Tem ninguém aí, mano. Vai. Calma. Oh! Cuidado, cuidado, cuidado. Tá me varando. Ah, vai tomar. Você morreu, Galaxi? Morreu, o cara me varou, mano. Ah, velho. O Galaxi foi varado. Você quer que a gente termine? Vai, vai, termina, termina, termina. Tem um cara que passou pra ali. Vamos ver suas mãos. Cap, você tá vendo minha luz? Smokei, smokei. Tá, peguei ele, peguei. Puxou, filho da puta. Puxou, filho da puta. Ah, seu jocó. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Caraca, o cara me atirou, velho. Eu sou seu amigo, cara. Mas eu tô falando pra você que eu algemei. Calma, calma, calma. Caraca, velho. O cara quer me matar, mano. Calma, calma. É que aquele dia você fez aquela piada. Eu não gostei, mano. Eu não tô conseguindo algemar a arma aqui. Caralho! Ai, a bomba explodiu. Acabou o tempo. Ai, a bomba acabou o tempo. Nossa, agora tudo faz sentido, mano. Mano, a gente demorou muito. Essa missão é muito difícil, velho. Tem tempo, mano. Não dá pra saber o tempo, não, velho. Nossa, velho. Ô, na moral. Cara... Querem tentar de novo? Cada um pra um lado? Cada um pra um lado, mano. Tem que passar essa aí, né? Ah, eu fui com menos sem querer. Pô, mas você separada ruim, Timmy. Oi? Não, não, relaxa. Quando tiver muita gente, a gente, tipo, espera pra subir. É, eu voltei sem querer. Qual voltou pelo menu? Cabeça tapada. Cara, eu apertei exit o menu sem querer. E aí, Mr. Sage, tudo bem? Como é que você tá? Mano, acho que eu vou tacar essa arma, viu? Não tá dando bom. Nossa, mano. Vou pegar um assalto mesmo. Gente... Vou de assalto. Vou de assalto, porque... Acho que ele é mais... Na voz, tem hora que dá umas... Vou de SR. Pegarrada, fogo. Cara, tá complicado, velho. Tá complicado, velho. Eu vou de SR16, tá? Vou de 762 pra acabar com os caras agora, tá ligado? Mano, esse mapa aqui, mano, não tem... Um taser não, brother. Vai ser o quê? PFC9, velho. Vambora. Eu posso trocar a smoke por granadeira de flashbang também. Vocês preferem do que a smoke? É, eu prefiro... A smoke é boa, na real, viu? Mano. É, a smoke é boa pra caramba. O cara fica estonadaço. O problema da smoke é que a gente perde blindagem na cabeça, né? Toma isso. Não, mas não é tão problema assim. Não é tão problema. Smoke ou flash? Ah, mano. Vamos flash pra dar uma variada. Vai, a gente só foi smoke. Eu vou tirar essa máscara aqui, mano. Tá, então a gente vai... Agora coloca anti-flash, então, né? Coloca a máscara anti-flash. Balístico, face mask. Eu vou colocar balística. Tá, então M320 com flashbang, então. E eu vou pegar um... Um colete de metal, mano. Que as balas tá baixo-cante. Vou colocar um heavy armor. No metal? No metal? Falta nem. Tá até pedindo banheiro? Não. Não? Não. Então tá bom. Vai dar na volta. Já volto. Ai, ai, mano. Oh, essa coisa é difícil, cara. Esse jogo é difícil, mano. É difícil. Eu vou pegar um iogurte enquanto isso. Tá bom. Já venho. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Sabe o que eu acho que falta? Escudo. Escudo. Eu vou de escudo. Eu vou de escudo. Eu acho que tá faltando um escudeiro, mano. Como é que pega o escudo aqui nessa jossa? Hã? Chegou mais um Jeregotango. Bora. Tô ready. Vambora. Mano. Ahn... Peguei o escudo. É, já não jogou nenhum mapa novo, cara. É, vamos lá. A gente vai zerar agora. Essa é a run. Tem que zerar esse daqui. Tô com o escudo nas costas, gente. Tô, né? Tô, né? Vambora. Estranho. Manda ele pro quê? Gostou da tática? Guia... Ara... 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 Gostei, gostei. É uma boa tática. É entrar de costas, né? Entrar de ré. Mano, pelo menos meu bumbum tá protegido. Ó, já tá aberto essa porta aqui. Como é que pega? O que vai, Paulo? Joga sozinho. Caraca, mano. Quem que vai abrir a porta pra mim aqui? Eu abro, amigo. Eita porra, cara. Calma também, véi. Vai, mano. Já tô armado aqui. Ó, bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Abre aí, vai, vai. Abre aí que o pai tá pronto. Vai, vou defuser aí, Janzão. Vai, pode defusar, pode defusar, vai, 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 vai. Defusing, defusing. Fio preto, fio vermelho, fio rosa. Fio verde, fio amarelo. Faça ligação direta. Galago, você sabe o que você tá fazendo? Lógico que não. Vai, Galago. Tô pronto aqui, mano. Pô, seria legal se tivesse um minigame realmente pra defusar, né? Vambora. Próxima. Vai, Galago. Calma. Cadê o Cap, gente? O Cap não tá aqui, não. Foi mal, gente. É que eu tava dando uma olhadinha aqui. Eu tô curioso. Vai, 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 vai. Abre, abre, abre. Tô com o escudo, relaxa. Vocês vão entrar naquela sala, vocês vão entrar naquela sala. Naquela, naquela. Abre aqui, Galax, pra mim. Abre aqui pra mim. Vai, vai, vai. Tá trancada, calma. Tem gente aí. Galax, mata os caras, mano. Pau. Gente, eu tô sobrevivi. Eu sobrevivi, mas o escudo. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. O escudo tá parecendo que eu fui atacado pelo Homem-Aranha, velho. Tá maluco. Caraca. Eu não tinha visão dele, mano. Mano, o cara me machucou muito, velho. Eu tô aqui. Cuidado. Mano, eu abaixei, me escondi e fiquei, mano. Que bagulho tá o quê? Já deu o clear, já. Dá pra ver nada, dá pra ver nada mais. Te prendeu defunto, te prendeu defunto. Cara, os cara meteu... Bora, acelera, acelera. Tá horrível de enxergar com o escudo. Tá horrível. Vai, já tô na outra salinha aqui, ó. Vai, 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 vai. Tô indo. Tô logo atrás. Vai, vai, vai. Abre a porta quando eu chegar. Vai, vai. Abre, abre, abre. Vai, amigo. 3, 2, 1. Um churro na nuca, Falco. O Falco tomou churro na nuca. Vai. Tem essa salinha do mal aqui, ó. Salinha do mal. Salinha do mal? Salinha do mal? Vocês querem ir na salinha do mal? Salinha do mal aqui, hein. Quer que eu olhe pra baixo antes? Essa aqui eu vou bangar. Vai, então. Eu não consigo abrir. Eu vou abrir. Eu vou ficar no cover, eu vou ficar no cover, vai. Tem ninguém. Ah, merda, hein? Como é que funciona essa bang, velho? Pô, é essa? Ela explodiu na minha cara. Tem ninguém, tem ninguém. Calma, tô indo devagar aqui, tô vendo ninguém. Não guarda ninguém. Gente, eu não sei, eu não consigo nem atirar, mas ficou assim. Os que não estão aqui, eles sabem. Ah, eles sabem que a gente é... Vai, abre aqui. Sabe que a gente é muito bom. Pode abrir, Falco. Eu não consigo abrir pra bastante, de cima eu não consigo, só de baixo. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ouvi. Vem, usa, me usa de cover, só na minha tira. A esquerda clear. Acho que tá direita, acho que tá direita aí. Saiu correndo, a porta tá aberta, ó. É, se meteu o pé. Cuidado com as costas. Cuidado com a... Que eu morri na trepa aí da outra vez, hein. Cuidado no chão, hein. Não tem trepa, não tem trepa, não tem trepa. Ah, não tem trepa não, na real eu morri pra bomba ali. Não vejo ninguém aqui dentro. Cara, eu não vejo nada com esse escudo, mano. Vejo ninguém aqui, viu. É aqui, essa sala aqui. Tem uma porta que abriu a gente. Calma, vai... E aqui? Tá bom, baixou? Aqui a gente ia voltar pra onde nós tava, não é não? É, não posso chutar com a perna quebrada. Ó. Matei, 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 matei. Caraca. Puxando escudo. Puxando escudo. Vai, 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 cadê? Acho que eu matei já. Ah, mano. Ô, não dá pra ver nada com escudo, mano. Aqui tem uma porta, ó. Eu abri, eu abri. Gente, gente. Gente, a gente não achou nenhuma bomba. O timer, o timer, tá tudo lá pela direita. A gente vai ter que ruxar aqui pelo meio, pelo corredor. Vai, 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 vai. Toro o corredor aí que eu vou abrir, eu vou abrir aqui ó, essa porta que tem aqui de saída. Tô fatiando o corredor aqui no rush pra ver se eu ouvi pipipi. É um cara na frente aí, Fal. Cadê? Civil, civil. Civil na tua direita. Vou prender, vou prender, vou prender. Aqui não tem ninguém. Vai, 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 vai. Tá tudo aí do lado daí. Vai rápido. Calma, 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 calma. Abre a porta aqui pra mim. Vai, vai, vai. Calma, tô prendendo o menino. Vai, direita. Cap. Direita, Fal, na tua frente. Tem bomba, tem bomba, tem bomba. Continua, continua. A bomba vai explodir. Não tem bomba aqui, Galaxy. Morremos. Ai, mano. Cara, tem que ser mais rápido, mano. Que pariu, cara. Tem que ser mais ligeiro, cara. Tem que ser muito... Eu vou com o escudo, eu vou puxar e a gente vai... Vamos focar em achar onde tá os pipipi, mano. Pode ser? Foca nos pipipi primeiro e depois não limpa o prédio. O bot me luchou, mano. Eu abri a porta, tirando o bot, ele veio luchando, cara. Que loucura, velho. Não deixou nem loucura, velho. Porque dá... Participe do sorteio de dois anos da Ground. Se inscrevam pelo link. Façam e façam um review pra concorrer a Moz e Peds Volantes. Vamos lá, né? Vamos embora, vai. Toda a inscrição ajuda. Foca nos pipi. Vai, fala. Vai na frente, fala. Vai. Abre a porta, eu já entro. Vai, 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 vai. Não tem pipi aí, vai. Já abre essa aqui, já abre essa aqui. Vai, 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 vai. Não tem pipi, já... Vai, 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 vai. Calma, tamo chegando, tamo chegando. Tá trancada, eu vou chutar. Uma. Vai. Abre essa, abre essa, vai, vai, vai. Tem pipi, essa aqui. Eu vi sobra ali na sala, tem gente aí dentro. Abriu? Vai. Clear, clear, clear. Vai, vai, vai. Nem tem pipi aqui, mas vai, vai, vai. Vai. Já arromba, já arromba. Mano, não tem ninguém. São tudo no canto de lá. A bomba vai ser lá de novo. Vai, Galaxy. Quer essa aqui? Quer nessa? Abaixa. Vai. Limpo, limpo. Vamos pra próxima. Vai, 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 vai. Aqui não tem nada. Vai, 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 vai. Vai, vai. Limpo, limpo. Mano, procura os pipipi. Cadê os pipipi? Abriu, abriu, abriu. Vai, vai, vai. Tem cara aqui? Clear. Tem pipipi. Sem pipipi aqui, hein, mano. Sem pipipi aqui. Quer pular essa parte aqui? Pula, pula, pula. Pega o corredor aí, vai, capi. Vou abrir aqui, vou abrir aqui. Até tem uma trap na bomba, a gente morre tudo. Sem pipipi aqui. Fica isso aqui, abre aqui. Vou abrir, 3, 2, 1. Vai. Nada aqui também. Nada aqui, nada aqui. Não dá nenhum lugar aqui, vai, vai. Volta, volta, volta. Em busca dos pipipi. Em busca dos pipipi. Aqui, ó. Essa porta aqui, ó. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui. Só a outra, a outra abre, a outra abre. É a outra, a outra, a outra, a outra. Tem um cara armado, tem um cara... Mano, mas não tem pipipi, mano. Vamos focar no pipipi. Vai, vai, vai. Agora já estamos aqui. Vai, vai. Tomou já, pra ficar esperto. Uou, tá vivo? Chegou mais um gerê. Vou prender, vou prender. Vou prender, vou prender. Tem cara aqui. Tô ouvindo o solzinho do blindinho, tô no subzinho. Tô indo com o Cap, tô indo com o Cap. Obrigado pelos subs, no out. Valeu demais, mano. Gui, brigadão, mano. Obrigado pelos 25 bits. Pode já estar no X? Tá no X? Vai, 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 vai. Pi! Lá no fundo, lá no fundo. Refém, refém, refém. Eu vou abrir essa aqui. Cap. Mano, não tô ouvindo pipipi, velho. Tem um cara lá atrás, lá atrás do armário. Tem, 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 tem. Banga, 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 banga. Calma, calma. Pera aí, pera aí pra entrar. Aqui, pariu. Não, não foi, não foi, não foi. É bang. Vai, vai. Vai, vai. Direita, direita. Direita, direita, direita. Tem bomba, tem bomba. Pi, 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 pi. Vai lá, vai, vai. Tem um cara aí, tem um cara aí. Não, 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 não. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Marcando o trás. Desarma a bomba. Desarma, 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 desarma. Tô no cover, tô no cover. Quantas bombas? Duas? É duas, é duas, falta uma. Dá cover pra mim. Cara, tomei uma... Mais na cara aí, mano. Abre essa daqui, abre essa daqui, vai. 3, 2, 1... Calma aí, calma aí, calma aí, vou abrir. Ela tá trancada, hein. Tá trancada. Vai no chute, vai no chute. Não quero olhar se não tem uma trap. Eu não tô mais com bagulho. Eu faço, eu faço lockpick. Vai, vai, vai. Tô fazendo lockpick aqui. Eu tô com escudo, mano. É só a gente abrir o... Só fazer assim, ó. Só fazer assim, ó. Ó, não tem, vai. Esse aqui é só um quarto só. Pera aí, aonde? Aqui nessa porta aqui eu ouvi, hein. É do outro lado do quarto, é do outro lado do quarto. Vai, vai, vai. Vai dar no corredor. Aqui, é aqui. Vai, abre essa, abre essa. Tô prendendo o menino aqui, tô prendendo o menino aqui. Calma. Rápido, rápido. Vai explodir. Vai. Vai, abre. Ai, 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 ai. Me ajuda. Vai, vai, vai. Eu tô sangrando, eu tô sangrando. Que cura. Tô me curando, tô me curando. Tô me curando. Tem bom aqui, vai explodir. Ai, quase eu não tomei. Falta tão pouco, cara. Mas esse mapa é ruim. Vamos pro próximo, na moral. Não. Ah, não. A gente vai vencer. A gente vai vencer. Cara, não é possível, mano. Não dá nunca. Nunca, velho! Sua gente que está bem, velho, eu não sei. Ai eu li a pomba. Agora eu coxei na minha cara, velho. Os tiros são muito agressivos nesse jogo, mano. Os tiros batendo no primeiro. O negócio do Fáu ali ou eu... Caralho. Vamos desistir, desistir é coisa de frango, seus frango. Oi, frango. O dia que você tem esse peitoral aqui... Mano, seria incrível se a... Vai, vai, vai. Mano, mesmo esquema, vai. A gente foi bem pra caramba, a gente tá indo rápido. Vai, vai. Só vamos parar se a gente ouviu o pipipi. Nada? Sem pipipi. Vai. Já abre essa porta aí na bicuda. Vai, vai, vai. Na próxima, na próxima. Vai, vai, vai. Não tem pipipi aqui, não tem pipipi aqui, hein. Puta merda. Mataram um civil. Puta merda. Mataram um civil aí, mano. Acontece, acontece. Acontece, mano. É, a gente veio aqui de difusar a bomba. Estatística, estatística. Então é uma bomba que se não difusar vai morrer todo mundo, não é mesmo? Pois é. Tem bomba, 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 bomba. Tô escutando bomba. Ô, tô ouvindo pipi. Tá aqui, tá aqui. Acho que é na direita, na direita. Cuidado, na direita aí, fall. Caraca, tomou sol. Vai, vai, difusa, difusa. Nossa, que baca desse maluco, velho. Morreu? Vai pro chão, filho da puta. Morra na cabeça, porra. Morra na cabeça. A outra tá aqui, a outra tá aqui, gente. Dá pra ganhar, vai. Calma, defusando essa. Defusei, defusei. A outra tá aqui, hein, mano. Calma, 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 fall. Tira a cara. Vou bangar, vou bangar. Vai que meu escudo protege. Meu escudo protege. Vai. Vai. Tô indo, vou abrir pelo outro lado, vou abrir pelo outro lado. Tem muita gente, tem muita gente. Ai, tô tomando muito, tô tomando muito. Acabou a bala. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Lá no final, no final, no final do corredor. Vou varar ele. Tá na esquerda ou direita? Tô entrando, tô entrando. Não sei, não sei. Acho que eu varei, viu? Puxou, senhora. Que isso, cacilda. Morreu gente pra caramba, velho. Você viu todo mundo morrendo. Vou difusar. Tão difusando já. Foi as duas bombas já? Acho que foi agora, hein, mano. Tá difusando. Eu botei o ZD-Walker aqui, mano. Vai de dentro aqui, vai de dentro aqui, mano. Onde, onde? Cover me, reloading, reloading. Onde você tá, Fal? Já tô com o Galaxy. Tá, vai, cuidado. Tô fazendo aqui a parte mais burocrática, tá? Cara, ele veio daqui, ele veio daqui, mano. Morto, morto. Deu bom, deu bom. Calma aí, já foi. Outro bomba. Calma, tem outra bomba? Tô brincando, nem sei. Caraca, mano, não é duas só não, velho. Esse cara aqui já tá preso, mano. Caraca. Mano, parece policial esse aqui. Agora a gente só tem que neutralizar. Eu, Fio. Tô roubando aqui. Eu ouvi coisa. Agora é só a gente neutralizar o restante aí que falta. Ninguém aqui. Tá, boa. Nossa, mano, que tristeza. Cara. Que tristeza isso aqui, mano. Essa aqui foi boa, hein, mano. Vai, vai. Vai, Cap. Eu vou aí e você vem, Cap. Vai, abre a porta e eu vou. Tá, merda isso. Eu nem vou com a... Cadê o Cap? É só um minuto. Peguei. Quer que eu abri? Eu vou abrir. Vai, 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 vai. Vou entrar, você vem na cover, vai. Polícia, hands up. Deu uma bala, foda-se. Você matou um civil. Ninguém matou... Ninguém matou em casa, jogando o Free Fire, velho. Caraca. Por que não tá em casa jogando Free Fire, velho? A gente vai fazer um F, mano. F de foda, mano. É. Vai, vai, vai. Abre essa aqui, abre essa aqui. F de falidos. Já, brinca e se exploda. Vai, vai, vai. Tô indo. Cover me, cover me. Clear, clear, clear. Vai, 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 vai. Bora pra próxima, bora pra próxima. O Faun não joga de escudo porque é horrível esse jogo, isso. Cara. Tem que ter um escudo obrigatoriamente no time. Não dá pra rushar, mano, assim, desse jeito que precisa, sem escudo, cara. Vai, vai, aí. Vai, abre, abre que eu entro, abre que eu entro. Vai, vai, vai. Direita, eu vou pra direita. Vou pra esquerda. Tem uma porta aqui. Caraca. É 12? Tô chegando, tô chegando pra invadir. Tem nada, tem nada, tem nada. Eu abri ali pra eles ficarem ligados. Ué, então acabou. A gente precisa ainda, a gente precisa... Não tem mais bomba? Mano, a gente jogou tudo. Então tem que prender todo mundo que a gente prendeu aí. Tem, tem, tem que... Onde que vem a missão? Qual, o que que falta, Galactica? Tab, tab, tab. Falta trazer ordem ao caos. Ou seja, ou neutralizar os inimigos ou prender eles. Ou resgatar civil também que falta. Talvez. Tá, então é só dar uma geralzinha por aí e ver onde é que tá todo mundo, né? É isso, né? Pode ser que seja. Deve ter alguém morto em algum lugar, a gente não reportou, talvez. A bomba já foi, né? As bombas já foi. Já foi, já foi, já foi. Vai ter alguém aí, vai ter essa chacina que teve aí, mano. Vai ter alguém aí. Já olhou aqui o banheirinho aqui? Tem uns caras que eu deixei pra trás também. Já olhei aí. Cara, esse aqui tem muito defunto morto, hein, mano? Susto. Aqui, ó. Tem um cara... Aqui, ó. Uma arma. Esse cara não tá algemado, mano. E aí? Como é que... Que algema o cara que não tá algemado? Ê? Que bala foi essa? Quem falou? Não sei, não fui eu. Alguém falou, hein, mano? Foi algum de vocês que deu essa bala? Fausto, tá mutado. Eu dei uma bala... Ah, eu tô mutado, velho. Eu dei uma bala aqui, o cara veio da... Ah, onde tá falando? Quem tá falando? Tá falando? Quem tá falando? Tá falando, tá falando, tá falando. Putz suas mãos aqui, por favor. Get down, now. Classe Zulu. Como é que traz caos à ordem? Aqui, volta esse cara aqui, ó. Ah, não, pera. Acho que eu sei onde é, mano. É na esquerdinha aqui. Falta ou prender, ou matar, ou reportar, eu acho. Ué. Ou tem alguma arma aí que dropou? Uma coisa assim? Mano, eu prendi uma arma aí, mas... Pô. Cara, só falta isso, chat. Vou voltar pro roxo. Tem um cara que eu matei ali, ó. Roxo? Esse verdinha tá assim, imagina, madura. Esse aqui já tá reportado. Esse cara que eu prendi... Ué, mano. Eu tinha matado um cara aqui, né, meu? Tirou o banheiro? Ah, foi esse aqui, na real. Já foi? Aqui aí pro menu, já ganhamos. Ganhamos a missão, pronto. Ah, ganhamos, né? Fizemos, é, fizemos. Fizemos, fizemos. É, ganhamos, ganhamos. Vambora, vai. É, fizemos, fizemos. É, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Vamos levar a deputar as bombas, pronto. Não explodiu nenhuma bomba, né, mano? É isso, pô. Vamos mapa novo agora, bora. Pô, na moral, mano, eu vou mais de escudo não. Muito ruim de escudo, mano. Não dá pra ver nada. Ninguém quer ir de escudo, não? Vamos usar de pistolinha, vamos usar de pistolinha. Exato. Tá maluco? Tá maluco, velho. Tá louco? Cara, por que que eu tava de 3-8-ão, mano? Alguém podia me explicar isso? 3-8-ão. Eu vou de... Eu vou de... Hum, vamos no mapa novo. Eu vou de câmera. Vamos no... Qual vocês querem? Tem que é o nightclub. O nightclub é da hora, hein? Vamos ao nightclub. O nightclub não vai ter coisas de nightclub? Vai, vai ter coisa de nightclub. Tá tomando... Vai ter coisa mais de zozinha, hein, Faw? Vixe, mano, vai... Só tá vendo a live na TV, hein, Faw? É, live na TV aí, ó. O que que tem a ver, mano? Segura, Faw, porque você fica muito oriçado quando tem coisa mais de zozinha. O que que é isso, cara? É o CEO, né, mano? Pelo menos o mod vai ser lido agora. É, o CEO of sex, é. Ele também sabe, cara. Mas eu tô lendo os mods. Vou chamar a família. Faw é muito... É... Não seguro pra família, cara. Ficou vermelho. Ué, o Storm tá azul. Não suporto tá verde. O que que mudou? Tem mira de terra em um canal? Ô, louco. Como é que é? Ó, Faw, aqui, ó. Já tem mais dezoito aqui já, Faw. Já viu? Ai, Cassino. É, Faw. Aonde? Tem mais dezoito. Ali em cima, ó. Tem mais de parede aí, Faw. Várias coisas aí, ó. Ih, ó. Vai, vai, vai. Vambora. O pessoal tá com o dedo na boca. É porque tá fazendo bolo, Faw. Ah, tá. Mano, tem muita gente morta aí, cara. Que bagulho é esse? É, teve um tiroteio aqui, a gente tá vindo resolver o bagulho, né? Entendi. É. Tem muito tiro mesmo, cara. Cassino, sub-gift, tamo junto. Ô. Ó na frente, hein. Já tomou uma pra ficar esperto. Já foi, mano. Tomou pra ficar esperto, velho. Você escondeu. Tem que reportar. Tem que reportar os corpites aí, mano. Nossa, tem muita gente morta. Cara, que horror. E tá com a balada tocando aí, hein. Porra, tá pega, mano. Tem alguém aqui, ó. É. Homem bomba, homem bomba, homem bomba, homem bomba. É mesmo? Calma. Vai, é sério, é sério. É sério. Oh, cidadão, cidadão. Eu sei que aprontaram isso com você. Mas calma. Calma. Não se mexe. Ele é segurança, ele é segurança, cara. Não se mexe. Não, mas tira a bomba dele. Tira a bomba dele. Não sei, não tem como, cara. Não tem como, cara. Que isso, moço? Tá maloca? Tá louca, velho. Fazer um negócio desse. Quer tomar um tiro? Quer tirar eles daí, na moral? Calma aí. Deixa eu tirar ele daqui. Bota a bomba lá fora, mano. Peguei o cara. Meu Deus do céu, corajoso fazer isso, hein. Ah, vamos lá, mano. A gente tá ali pra salvar vidas, Galagot. Pra salvar vidas. Caraca, mano. Eu vou tirar a moça daqui também, moça. Moça, vai pra fora. Onde é que eu coloco ele? Onde é que eu coloco ele? É... É... Bota lá no... Bota lá no... Bota lá no... Vira pro outro lado. O Fallon tá mais... Ó, o Fallon começou a ficar odiçado, mano. Dá pra... Ó, o Fallon, abre essa porta aqui. Vamos botar essa porta aqui. Bota na rua, cara. Leva na rua, mano. Ah, eu não vou levar até lá na rua. Vou botar aqui na porta aqui, ó. Vai. Você remessou o cara. Então vai. Ou foi uma moça. Desculpa, desculpa. Gente, vai lá. Vai lá pra rua. Isso, é. Cara... Ai, meu Deus do céu, coitado. Ai, mano. Amorão, mano. A visão do inferno. Depende, né? Ai, meu Deus. Vai. Vou abrir aqui. Fodas. Ai, cara. Bodeu, mulher. Eita. Oh! Oh, 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 oh. Todo mundo aí. Todo mundo pro chão, porra. Mulher tá morta aqui. Vol, G-Man. Ah, tô dando cover aqui, hein. Vol, G-Man. Eu preciso muito de contar no sonho que eu tiro, tá? Fica tranquilo. Eu vou deixar... Vai indo pra lá. Vai de joelho até lá, ó. Mataram, moço. Tá, tá suave aí. Tem um cara pedindo ajuda aqui, hein. Onde é que vocês estão? Então, calma, Vener. Entra aqui. Entra nessa saninha. Entra nessa saninha. Tinha um cara com a bomba ali, mano. Pera aí, pera aí, que eu tô vendo aqui aonde nós tava, ó. Aonde nós tava lá que nós achamos a mulher. A danada. Por que escreveram a danada ali no... Aonde? É um aparelho, mano. Esse cara é danado ali. Tá tocando no celular aqui. Tem alguém preocupado, cara. Não atende. Não atende. Vai explodir o menino. Pode ser. Fazer o lock... Ai, faz o lockpick, hein. Ah, eu tô com a câmera, né. Dá pra olhar por baixo de novo, velho. Oh. Bora? É, não dá pra olhar por baixo dessa. Bem aberto, hein. Cuidado. Nossa, tem muita coisa. Ajuda. Ajuda. Que ela no fim, quer bagar o fim, quer bagar ela no fim. Tem ninguém, tem ninguém. Não, calma. Tem uma virada aí na direita. Ó, ó. Eu tô ouvindo. Tem cara aqui no camarote, aqui. Ali em cima. Não, pera. Onde é esse cara? Pega aí que eu vou. Não dá pra subir aqui. Ai, granada. Ah, que susto. Hã? Nada, nada. Eu saí correndo, velho. Cuidado, pau. Recuerre, recuerre. Recuerre, vai muito, é muito. Banga, banga lá em cima. Tá. Vou bangar. Banga, banga, banga. Calma, calma. Banguei. Matei, matei. Matei dois aqui do outro lado aqui. Cadê a cadeira que tá curtindo muito a balada aqui, a cadeira, velho. Cadeira baladeira. Tiozão que foi de base. Vai, 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 vai. Galera, aqui embaixo. Tem muito cantinho, muito cantinho. Muito cantinho, né? Direita da clear, direita da clear. Lá de trás, debaixo, aqui da escada. É da escada? Embaixo? Sozinho aqui. Não morre, não morre. Calma, calma, calma. Tô chegando, tô chegando. Eu tô por baixo aqui, vou fazer o cover. Debaixo da escada? Não. Tá ali na frente. Tá ali na frente, na esquerda. Bangar? Vou bangar. Debaixo da escada. Vai lá e me mostra a sua mão. Vai lá e me mostra. Ai! Ai, que susto. Tiozão, tiozão, puxa a porra. Dropo, 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 dropo. Vai, 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 vai. É, outro aqui, outro aqui. Ei, ei. Você também. Vai, vai. Tô mirando, vai. Tô indo aí, tô indo aí na balada. Eu prendo o menino coletado primeiro. Ai, meu Deus. 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 Desgraçado. O cara tava armado e perigoso. Tive que neutralizá-lo. Tô vencendo a cadeia. Tô na balada aqui, galera. Abre o fotinho da mão direita. Tive que... Cadê o cara que eu derrubei? Ô, ô, ô. Tá parando, tá parando. Cuidado. Aqui embaixo tá safe, hein, mano. Na balada tá safe. Mano, morreu muita gente. Que que é isso, cara? Tá embaixo, mas eu não tenho visão aqui, cara. Tem que descer aqui. Eu não vejo ele, cara. Eu venho até a janela aqui. Entrar ou continuar lá? Não. Um desses. Ó, ó, ó. Aqui embaixo, aqui embaixo. Tem um escadrão, escadrão. Tem uma vergonha alheia. Não é difícil. Caraca, chatinho. A gente tá numa boate, mano. Vai ter coisas assim. Mano, baixa aí, caramba. Abaixa aí, não se mexe. Segurança, segurança. Pra boca, mano. Quem falou com você? Porra, tem um penkiller aí, mano. Bora, 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 bora. Vai ter... Vai ter coisas de boate, mano. Parece a balada do Jowick lá, com essa piscininha aqui. Ah, caralho. Então. É, então. É, ó. O bagulho é aquilo lá mesmo. Pô, você já limparam aí em cima tudo? Tiozão, chão. Tem o cara aqui. Não, a gente tá embaixo. A gente tá embaixo da nossa piscina. Piscina? Ó, ó. Ouviu voz. Vou fatiar passar aqui, mano. Ah, obrigado, obrigado. Obrigado. Compre esse carro não, mano. Com a boca. Com a boca, é. Ah, tá. Já saiu onde é as piscinas. Ó, ó. Direita. O chão ficou... Cara, ele me varou pela parede de tijolo, cara. Calma aí, cê tá na porra. Vamos conversar. Mano, ele não ganhou essa capa. Banga lá, banga lá, banga lá. Boa. Calma aí, eu vou acertar certo. Vou acertar agora. O loja é mal civil aqui, mano. Eu não quero sentir essa banha. Ela pode... Tiozão sumiu, ele saiu pela porta. Força não autorizada. Putz. Que que é isso? É nóis aqui, é nóis aqui. Mano, esse cara atirou em mim muito, velho. Nossa, tu pegou ele? Boa. E eu acabei matando alguém aqui atrás que tomou um tiro de reverse 13, mano. Desculpa aí, ô... Desculpa pra família dele agora, Fal. Na cabeça da mulher tá aparecendo aqueles negócios que põe no carro, sabe? Ué, outra pessoa morta aqui, mano. Calma, se a gente atirar nos caras que tão mortos... Calma. Calma. Eles morrem de novo. E o coiso aqui pra trás, calma. Passagem. Ah, calma. Tô mirando aqui na frente. Cadê vocês? Cadê vocês? Vejo ninguém. Uma porta aqui, dupla. Abri aí, eu miro de cá. Vai. Tô trancada. Calma, vou chutar. Mais uma. Tá lá, lá no final, lá no final. Show. Show. Aonde vocês estão? Lá no final, na porta. Não, no azul, no azul. Vocês foram pra onde? Dropou, 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 dropou. Vai indo que eu dou cover. Dropou o cacete. Agora ele dropou, agora ele dropou. Se o Faw não for no mínimo demitido quando chegar na delegacia. Ai! Caraca, velho. Pelo amor de Deus, mano. Mano, como assim? Na moral, o Galax quase me mata, velho. Mas você não viu que você tá entrando. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que você tava aqui. Tô sentindo uma rixa nessa equipe aqui, mano. Mano. Cassino, mano. É por isso que vai junto, né? Não tinha mais gente ainda pra deter. Como é que é? Mano, precisamos pegar mais alguém aí pra deter, hein, mano. Então, tem um pessoal que tá caindo no chão. Com... Que tá... Que dá pra, tipo... Matei. Ah, o salão principal eu não vi ainda. Nossa, eu vou olhar. É muito triste isso aqui, na real, mano. Cara, é... Tá pensando o que que é o pior disso aqui? É esse tanto de corpo aqui e o solar tocando, mano. Tá ligado? É foda. É foda. Cara, o cara desceu de lá de cima, mano. Cês não limparam lá em cima direito, não, velho. Vamos voltar lá. Onde que sobe? Aqui, ó. Mano, eu tô entrando nos banheiros aqui. Banheiro feminino, com licença. Ah, mano. Eu já saí entrando chutando porta, velho. Onde que sobe? Daqui a escada. Mara VIP aqui, velho. Tem gente aqui, tem gente aqui. Vocês foram no banheiro, foram no banheiro? Socorro! Eu fui no banheiro aqui. Foi nos dois banheiros, foi, morreu. Morreu mesmo, Paulo? Morri não, mas vai aí, continua. Só falta um, mano. Tá lá em cima aí, na direita aí, Cap. Ali? Aí mesmo, nessa reta aí, ó. Ah, não, eu tô na câmera do Galagol, mano. Aqui, passa reta aqui. É, aí, ó. Direita, isso. Ele me matou daí. Falou comigo que é o Galagol. Galagol, Galagol. Tô na câmera do Galagol. Calma, será que você tá no mesmo lugar que eu? Agora eu não sei. Aqui, 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 aqui. Aqui, daqui. Correu. Correu. Ái, aí, boa, boa. É, foi. BGP. Nossa, mano. Infelizmente, o nosso amigo foi de base. Tem que falar com a família dele agora. É. Evidência aqui, ó. BGP pelo lado bom. Eu não vou ser demitido, né, mano? Pô, mas eu vou tirar essa flashbang de granada, mas euergИ o gás, viu? O gás é mais jogo. Fui demitido da vida. Ah, no gás. Pgp, família. Dá pgp, pgp. Ah, é verdade, né? Eu vou te tentar contar meu sonho e ainda vou tentar te dar os sub-gifts, beleza? Aproveita que tá no menu. Não é nome. A gente falhou só no civil. Resgatamos todos os civis. Só falhou os civis, né? Nossa, a gente não teria feito nada aqui, né? Cara, a gente fez um B de bonitões, mano. A gente fez F de foda. Nossa. Eita. Falei, bosta. Meu Deus do céu. F de falência. F de fal. F de fal, pô. Isaac entrou na estatística. Como assim, mano? Realmente não tem como demitir o morto. É fogo, né, mano? Tem, tem. Mais duas ainda. Pelo menos eu morri como herói, tá ligado? Tentando salvar a humanidade de criminosos. Eu vou de grana de gás de novo. Quem quiser ir de máscara de gás. Pô, mano, aí tem que pôr, né? Porque senão não dá pra entrar, né, velho? É, obrigado, né? É obrigatório, né, mano? Tô de máscara, vai. Selo fal de qualidade. Pois é, né, mano? Qual que vai ser a partida agora? Vamos no voo health house. Realmente não tem como demitir o morto. Não tem, né, mano? Esse aqui é barricaded suspect, é prender os... Eita. Ih, ó, ó. Que que é isso aí, que que é isso aí? Ó a missão, ó a missão, ó a missão. É, mano, é louco, tá ligado? É... O que é isso? Ixi, mano, é meio... Nossa. É pesado. É meio pesado esse tema aí. Matar esses caras aí. Credo, mano. Vai jogar raft, mano? É, mano. Meio pesado, mano. Virar estatística. O sonho foi o seguinte. O sonho foi o seguinte. Você me ligava e me contava que ia ser pai de novo e queria ajudar... Calma, você não mandou no Twitter? Eu acho que eu vi, hein? E queria ajudar pra pintar o quarto... Não, não foi você, não. Foi outra pessoa. Miss, queria que fosse verde bebê e você só pra contrariar queria que fosse preto. Então, como que funciona? Quarto preto foi eu? Os mesmos mapas tem várias missões. E quando tu seleciona uma missão diferente modifica o mapa, entendeu? Só não cantei? Ah, então foi tudo, mano. O hotel, se a gente for jogar outro modo nele, um dia vai ter. Um dia vai ter, não é mesmo, família? 30 mil assistindo, não é mesmo? Pera, então. Mas quantos ambientes novos tem? Por que você tá indo? Pô, não sei. Não, mas vai ter festa... Para! Por que você fez isso? O cara me matou! Mano, os bandidos estragaram a festa, mano. Você tá maluco? É verdade, foi maluco. Caraca, velho. Tá, mas ó, quantos ambientes novos são, galera? Como é que é? É, porque a gente já foi no hotel, já foi nesse lugar aí, né? Tipo, cada um tem a variação, mas... Pelo que eu entendi, tinha 30 mapas. Tinha 3 mapas novos, no caso... Ah... Sim, é o do Neon que a gente jogou, é o novo, mas só tem um modo. Que é aquele que a gente jogou. Esse aqui igual. Esse aqui também só tem um modo. E o outro é o... É um apartamento também. Ah, sei lá. Vambora. Olha o aniversário de 18 anos do... Olha o cara aqui na frente! Olha o cara aqui na frente! Vamo lá, a gente tem que pegar o HD. Ó, esse aqui o objetivo é diferente, gente. Presta atenção. Tá. A gente tem que resgatar os civis, né? Trazer a ordem ao caos. Prender o Amos, que é o nome do cara? Amos. Amos Vol. Pegar o HD e pegar o segundo HD e... Cara, de dentro! É, gente. Aí tá foda, porque eu tô prendendo a moça aqui. O cara tava de doze. O cara tava de doze. O cara tava de doze. Não é possível. Mano, o cara me deu uma dosada só, mano. Mas vocês viram que o cara tem bastante objetivo nesse mapa. Uhum. Tá, quais são os objetivos? Dois HDs, prender um cara, né? Pegar dois HDs, um laptop e prender um cara específico. Vamo na calma, então. Vamo na calma, então. É, Fal. Né? Fal. Não, mas eu fui na calma, caraca. Eu tava de pistola, mano. Mandar doze na sua cara, mano. Tente atirar no balão. Bora. Mano, os caras escutam, irmão. Outro mundo atirou no balão. Não posso agora. Eu não atirei no balão. Ah, tá mal, então, Galagô. Vamo ver. Vamo pro... Não vamo pela frente, não. Pela frente é visita. Nels não é visita, não é entre casa. Pô, dá pra enxergar pela janela aqui, hein? Tô vendo o cara lá, o bandido lá, ó. Posso dar uma barra? Não, não. Cara, você não pode... Era civil. Mano. Foi mal, gente. Sem falar pra ele, handzap. Ah. Tem que começar de novo? Não, não. Vamo embora, vamo embora. Ah, vamo embora. Era um bandido, você tem certeza? Agora, e agora? E se não for o bandido? Se fosse civil? Ele tava com... Ô, o cara tava de colete e a prova de bala. Bala clave, o caralho. Ele conseguiu ser bandido, né? E se fosse um cidadão do bem se protegendo dos bandidos? Ah, a gente tentou um bom ponto, falo. A gente tentou um bom ponto, mas daí porra... É, nós... Casarão, mano. Casarão, hein? Mal aproveita... Mal aproveita... Vou olhar por baixo. Não, não, chuta não, chuta não, chuta não, chuta não. Eu queria olhar por baixo, desculpa, mas agora foi. Chuta, né? Cara, a gente tem que procurar uns bitens, não tem? Tem que pegar um HD, laptop... Ó, ó a comidinha aqui, ó. Batata chips, hamburguinho... Comidas feias, né? Feijão aqui, mano. Mano, tem... Achei um escritório, achei um escritório aqui, hein? Achou o computer. Tem um código aqui, mano, pra digitar. Ah, pra digitar eu vou pra esquerda. Greenside Ecological College. Mara, que é o quarto da sogra. Ah, cadê você, Paulo? Ah, morreu. Não morreu não, tá aí, né? Achei um HD, achei um HD. É um HD? Vocês foram pro lado errado. Boa. KK Cassino. Vários updates. A gente foi lá pro lado errado, Paulo. Me desculpa. A gente foi lá pro lado errado. Cara, eu tô com alguém aqui, mano. Como é que eu... É porque ele foi aí agora, né? Que susto que eu levei, mano. Que isso, Lucas? Caraca, cinco sabismos de presente. Galaxy! Galaxy! Oi, eu tô na frente aqui, cara. Cap? Aqui, eu entrei do quarto à direita. Eu tô reportando morto. Meu Deus do céu. O que que matou aqui, hein, Fal? Não fui eu não, ó. Ó, tem um monte de balão pra atirar, tá? Segura. O que é isso? O que é isso? Caramba! Calma aí, calma aí. Eu tô na porta aqui atrás. Vou pegar ele por trás. Mas... Cadê ele? Mas... Mano, eu não tô entendendo. Cadê você aí, gente? Lá embaixo, lá embaixo. Quem tá dando esses tiros todos, cara? Mal rajadão. Lá embaixo, lá embaixo. Matei, matei, matei. Tem outro ali. Outro ali com ele. Let me see your hands. Matou? Mataste? Aí na direita. Aí na direita. Nossa, tomou uma na cabeça, hein? Suspeito reportado. Suspeito reportado. Oh, tem mais um andar aqui. Tem mais um andar. Tô descendo, tô descendo. Cap, dá cover. Não dá. Não tô em posição. Let me see your hands. Pode descer, Cap. Vem. Tem alguém aqui, mano. Eu tô... Vou ter que olhar. Tá. Tem ninguém. Tá limpo. Mano, a gente fica todo cagado essa missão, gente. Mano, a gente não falhou nada. Ihhh... Mas essa é a nossa marca. Seis hard drives. Locate and seis hard drives belong the Amos Vol. Matamos o Amos Vol. Calma. Não, a gente não tá... Não, isso aí foi feito. A garita eu peguei. Eita! Tô tomando bala aqui, hein? Onde? Aqui, ó. Nessa portinha aqui. Puxão, filho da puta. Puxão, filho da puta. Puxão, filho da puta. Puxão, filho da puta. Amelha. Amelha. Tomei só uma ali, hein? Ai, ai, cap! Nossa, eu... Foi você, né, Fal? Não foi, não. Tô quase morto. Não deu, hein? Vai ter que ir de novo. Não, essa aqui é difícil, hein, mano. Porque, mano, a gente vai... Tem que ir de novo. Puta merda, cara. Quem é o melhor? Tem que ir no chio, mano. Como é que é? O que mais esteja silenciador, os caras escutam. Não importa quem é o melhor, brother. Assiste o que você gosta mais. Isso que importa. Ninguém não tem melhor. Não tem melhor. Tem pra todo mundo, entendeu? Assiste o que você gosta mais. Se você não gostar de... Não assiste, entendeu? Mas foca no que você gosta mais. Não tem melhor. Tem o que você gosta mais. Então foca no que você gosta mais. Entendeu? Sempre assim. Ó, vem. Eu vou por último. Eu vou por último. Eu vou ser o cover, mano. Os dois são muito bons. Não, todo mundo é bom. Não tem melhor. Tô vendo o lado. Eu sou muito baixo. Então vou no cara. Então vai, mano. Então vai. Só não fica me atormentando. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Eu tô na frente. Ô, 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 ô. Vou gemar, vou gemar, vou gemar. Vocês podem dar cover, por favor. Eu já mando aqui um. Nossa senhora. Tá presa em nome da lei. Tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Eu entrei aqui. Tem uma escada... O que ela falou? Ela falou yes. Alguém quer dar uma olhada aqui por debaixo dessa porta? Eu não tenho a ferramenta aqui. Eu... Eu tenho, eu acho. Eu tenho? Tenho. Não, na verdade eu não tenho, mano. Aqui pariu. Então vamos ter que ir na... Quem vai entrar primeiro? Eu vou. Eu vou abrir a esquerda e alguém vira lá no fundo. Tô virando no fundo. Vai, vai, vai. Beleza. Vamos na calma, hein. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Beleza. Vamos nessa porta primeiro. Vai na esquerda. E na esquerda aqui? A porta da esquerda ou direita? Quer abrir essa? Quer abrir essa devagarzinho? Quer abrir essa devagarzinho? Quer abrir essa aqui devagarzinho? Vamos abrir essa aqui. Tá trancada. Tem, então. Abriu, abriu. Ó, aqui o chefe da delegacia. Quando terminar essa missão, passa na minha sala. Vamos fazer um teste toxicológico. É. Que isso? Não tem, não. Não tem verdinho aqui. Ah, beleza, beleza, beleza. Dá pra descer, mas... Dá pra descer, mas não vamos descer, não. Quer abrir essa aqui devagarzinho, então? Quer abrir essa aqui devagarzinho? Não quer descer, não quer descer, já? Não, vamos descer, então. Vamos descer, então. Vamos descer, então. Quer descer? Não quer aquilo nesse andar primeiro? É, depois a gente sobe. É porque esse andar é muito grande. A gente pode ter que dar clear no mais subterrâneo possível. Entendi. Vai, 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 vai. Ó, tem gente falando aqui. Aceita as picks, aceita as picks. Ó, pode ir, pode ir. Tem cara aí, tem cara aí. Tem um civil, civil, civil. Vou entrar, vou entrar, vou entrar. Clear. Vou algemar, vou algemar. É o Jorge, mano. Aê, senhor, tudo que você disser poderá e será usado contra você no tribunal. Pera, é civil, né, mano? É bandido. É civil, eu só tô fazendo... Caralho, ruxaram, 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 ruxaram aqui. Ai, sai da frente da porta, sai da frente da porta. O refém tá indo pra... pra frente da porta. Vem aqui. Vem aqui, refém da puta. Toma aí, vou tirar ele. Você fica lá no canto, caralho. Porra. Ah, agora fudou, agora já ouviram tudo. Ah, mas aí também, né? É, não tinha muito o que fazer, né? Cara... Lá a boca, lá a boca. Não, teve o que fazer não, mano. O cara tava o quê? Perigoso. A porta aqui atrás. Você quer abrir isso aqui? Armada e perigoso. Pode abrir, pode abrir cá, Pê. Chegou mais um Jerego. Obrigado pelos 100 bits, mano. Valeu demais, Lucas. Brigadão de coração. Iedo, brigadão. Eu tô aqui no... Oh, oh, oh. Que isso, cara? É esse vidro aqui. Má ideia, ficar todo mundo junto aqui, mano. Eu vou ficar no cover, vai. Eu tô no cover, vai. Eu tô no cover, vai. Eu tô no cover da costinha. Vai, vai, vai. Fal, você tá de frente com a porta, Fal. Não dá pra abrir. Pode abrir, pode abrir. Eu confio em vocês. Má ideia. Então vai. Então vai, abre. Matou. Matou, né? Puta que pariu, mano. Você viu. Gente. Vocês mataram o... Vocês mataram o... É muito difícil, cara. Oh, na vida real, muita gente inocente deve morrer, cara. Porque, porra, é difícil segurar o dedo, cara. Spokes, 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 spokes. Mano, é por isso que eu falo. Treinamento dos policiais, mano. É um bagulho absurdamente incrível. Vai, 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 vai. Cara, a gente falhou a missão principal, mano. A gente falhou a missão principal, cara. A gente matou o Amorz. A gente matou o Amorz. A gente matou o Amorz, mano. Esse era o Amorz. Esse era o Amorz, mano. Esse era o Amorz, mano. Todo mundo pra acessar são desgraçados. Tá. Aí é esse. Ô, Fal, você viu que tava na tela do cinema ali, Fal? Não, não vi. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Tava passando um filme proibido. Mentira, é sério? Tava um monte de x na tela, assim. Tinha uma moça com a boca aberta, assim. É... Tava meio... Fal? Não! Cuidado aí do cinema e pau, mano. Vai pra família aí, mano. Cara, chat, não me... Se eu, mano. Se eu. Vai, mano. A gente tá bem. A gente já decidiu como vai ser a play. Era algo que eu falo 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 que eu falo. Entendi. Ó, tem alguém ali passando. Ah, não. Era uma sombra, foi mal. Ah, pelo meu Deus. Agora vai, né, cara? Não, agora vai, agora vai. O único cara que foi aceitar a bala foi esse filho da puta. Agora vai, agora vai, agora vai. Soft sex. Vou abrir a porta aqui. Calma, tem mulher aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Tá trancado, tá trancado. Abre, abre, abre. Olha, ele falou que ele é apenas uma criança e ele trabalha aqui, hein. Eu sou apenas uma criança e eu trabalho aqui. Quem tava na cara, hein, mano? Ô, cidadão. Vai, Galaxy Cassino. Que que eu tô tirando a tua perna, mano? Pra você largar a mão de ser besta? Oxe, vai, vai, vai. Tá bom, cara. Eu sei que você trabalha aqui, mano. Não, mas você tá detido. Você tá detido em nome da lei. Vambora. Mas eu tô silenciado. É, mas... Poxa, se os cara ouvirem, mano. Eu não consigo ficar longe desse chat lindo. Esse chat é maravilhoso, né, mano? Ah, merda. Ah, merda. Cara, não tem pick, né? Não mesmo, vai. Tô mirando fundo, tô mirando fundo, vai. Tá aberta a porta, becadinho full. Algema aí que eu vou pegar a posição pra coverar. Vou gemar, vou gemar, vou gemante, vou gemante. Tem uma porta aqui. Aqui tá clear, aqui tá... Pode abrir aqui? Aceita as picks? Aceita? Quer abrir? Ah, esse aqui é da escada, né? Safe. Acho que aqui tem um HD, hein? Onde eu tô? Calma, calma. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Só vou ficar na contenção. Contenção. Ih, o Cap abandonou nós. Relaxa, eu vim pegar o HD aqui. Vamos, Fal. Mal começou o estágio e já caiu pro mal caminho. Peguei. Tô no estágio aqui. Entrou no escritório aí? Entrei. Pegou o quê? Pegou o quê? Pegou o hard drive. O seis e hard drive. Tô aqui atrás de ti, Cap. Boa, 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 boa. E desceu, desceu? Fal, acreditamos na sua inocência. Tô aqui na escada. Pode ir, pode ir? Vai, vai. Vou abrir a primas aqui. Clear. Clear, clear. Não fique reto. Esquerda na direita, hein? Esquerda na direita aqui. Ninguém aqui, ninguém aqui. Calma, vou fazer o pick. Vou fazer o pick, vou fazer o pick. Faz o pick. Faz o pick. Tá exposto, hein, Fal. Sabe aí. Direita clear, direita clear. Vai, vai, abre tudo. Abre e entra pra esquerda. Cuidado, tinha na esquerda outra vez. Tá safe, tá safe. Aqui dentro, né? Aqui é o esquema, hein? Cuidado com a janela. Tá, vou ficar dando cover. Vai, vocês. Eu acredito. Não mata você. Vou fazer o pick, vou fazer o pick. Tá trancada. Calma, calma. Tá aberto ali, vai vir alguém. Acho que mais vale se tomar conta aí. Não é não, chat? Eu dou o pick daqui de trás da porta, Fal. Ó, gente, eu vou dar o pickzinho aqui. Vai então, vai, vai. Eu vou, eu vou. Tem um menino aqui, um menino aqui. Ó, barulho estranho. Fal, não olha pra tela, Fal. O Fal, tem como trazer aquela aguinha? Se me amarrou muito forte, eu não alcançoei. Tem que eu botar... Ah, isso é louco. Alguém fez xixi no vaso. Poxa, mano, fizeram xixi com a tampa errada aqui, mano. Porra, fizeram fora, mano. Fizeram fora do vaso aí, velho. Caraca, mano. Fazer o pick, fazer o pick. Gente, tem um negócio estranho na tela, hein, mano. Eu saio logo dessa sala aqui, mano. Tô ouvindo uns barulhos estranhos aqui, velho. Ó o cara ali. É uma estátua. Puta que pariu. Tem cara, hein. Tem alguém, mano. Isso é fato. Essa janela aqui é perigosa. Chat. Essa sala aqui é perigosa, viu, gente. Pode ter em cima. Qual que nasce torto, nunca assim direita. Vai saber, mano. É, vamos olhar aqui primeiro, ó. Vamos olhar aqui primeiro nessa porta. Volta, volta, volta. É, não vai direto aí, não. Get ready de falar aí, mano. Hands up, cassino. Cara, tô comendo lá no fundo. Cuidado do fundo, mano. Lá no chuveiro. Não tá esquentando, mano. Foi? Chuveiro. Não, mas o fundo dentro dessa sala, eu falo. Queimou. Tem moral de entrar? Entra aí, vai. Multa. Olha pra esquerda, falo. Vai, vai. Tô montado. Multa. Tô montado. Amor, eu não acredito que você... Tá, beleza. Ó. Ô, cara aqui. Quem é a frente. Quem é a frente. Chegou mais um Jarego, Tango. O cara me dá duas balas e me mata, cara. Porra. Você lhe meteu o pé ainda, ó. Ele meteu duas balas, mano. Mata tudo esses porra. Mata tudo esses porra. Cuidado a janela. Corredor da esquerda tem aí, ó. Depois aí. Tem uma lhama do Fortnite, cara. Pega os itens ali, Galagô. Matou, matou. Olha a lhama lá. A lhama do Fort, mano. Ah, mano, eu não acredito que... Pô, lascou. O chuveiro queimou, mano. A gente aqui preocupado. Eu já até mandei o Sub-Z-Beat. Que se pediu. Tô ligando o ressalto, velho. Não, não, não. Pode ser. Eu não vou falar. É. Volta a achar o laptop e o hard drive ainda, mano. Acho que aí não é não, Galaxy. Cara, lascou, mano. Pô, vou ter que comprar uma... Ah, a existência do chuveiro, mano. Queimou o chuveiro aqui. Ai, que susto. Vê se pode. E tocar Ciro no ouvido. Pois é, né, velho. Queimou. Aqui tá safe, hein, mano. Terminar isso aqui logo. Eu preciso comprar uma resistência de chuveiro. Ah, pera. Achei que fosse do jogo mesmo que tu tava falando. Que isso? O cara no ouvido aqui, velho. Ah, ela aggou. Entrou, ela aguentou. Tem o cara na esquerda, não tem não? Ah, não. Pera aí, pera aí. Tira na perna pra ficar ligado. Joelho, joelho. Pera aí, eu tirei a chance. Vai, Galaxy. Vai, Galaxy. O Jukizenho me atirou. Acabou. Morreu, Paulo? Não. Morreu. Mano, os cara não morrem, cara. Lascou, mano. Preciso comprar uma resistência de chuveiro aqui. Nossa, mano. Antes que feche o depósito. Vai, Galaxy. Ganha aí, mano. Pô, Paulo, meu RP, Paulo. Meu RP, cara. Qual que eu sou o RP? Você acha que eu de policial aqui ia estar falando de resistência de chuveiro? Porra. Ah, mano. Quebrou a imersão, cara. Ah, mano. Quebrou a imersão, cara. Você ia estar chorando, né, velho? Que tá morto, né, mano? Quebrou a imersão, mano. Ua... Ué, esse mapa é grandão, né, mano? Olha isso. Tem um subsolo aqui. Mano, bem grande esse mapa. Nossa. Tá. Bem grande esse mapa, mano. Tá, perigoso. 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 Tô louco. Tão ouvindo o Itzaki. Nice bala, Galago. Galago que tá pra play, hein, mano. Calma aí que eu tô... Eu acredito, eu acredito. Eu não sou careca. Amor, fala pra ele que eu não sou careca. Só um pouquinho. Cara, o tema desse mapa aqui é meio tenso, mano. Já volto, chat, capinho. Pera, esse passo é em cima. Atira primeiro, pergunta depois, Galago. É. Já... Já vieram aqui? Não. Já vieram aqui? Já tem... O Falva já veio aqui, eu acho. Ah, o Falva já deve ter ido. O Falva já veio aqui, eu acho. O que que falta fazer? Falta pegar o... Rage Drive, o segundo Rage Drive e o... E o... Laptop. É foda que o negócio é pequenininho pra gente negar ele aqui, né? Pô, é... Achei que não vai tá aqui, né? Definitivamente não vai tá aqui. Aí, foi onde eu peguei o outro. É esse aí? Não. Ah, esse aqui que tu pegou, é... Cara, deve tá... Dura aqui nos escritórios. Será que... Será que é embaixo? Vou voltar lá, então. E o cara que tava aí em cima aí? Ah, ele já foi. Já... É, é verdade. A gente não foi no segundo andar ainda. Alô? Que que você falou? Ali! Ai, tô sem bala. Mano, eu vou só no... Joguei mijinho no cara, mano. Aí lascou. Pô, gente, eu vou ter que sair aqui agora, mano. Tudo bem, eu tenho. Tudo bem que eu tô meio ruim aqui. Beleza, aliás, velho. Mas gostei, eu jogo mais, velho. Eu jogo mais, mano. Tem mais esse mapa e mais um ainda, não tem? Esse mapa e mais um e a variação dos outros.